Pessoal, além de patrocinado pela NordVPN, eu sou um usuário e entusiasta do produto. Isso tudo porque a NordVPN, por apenas R$ 9,34 ao mês, me permite acessar conteúdos bloqueados por geolocalização no país que eu estiver, por exemplo, conteúdos bloqueados no Brasil, acesso por um IP de outro país, acessar catálogos de streamings mais vastos do que os disponíveis para mim no Brasil, cotar passagens aéreas e hospedagens com preços bem mais em conta e um dos pontos mais importantes que é a segurança cibernética. A NordVPN me oferece proteção contra vírus e arquivos maliciosos no meu computador, além de proteger toda a minha navegação, criptografando meus dados e tornando minha navegabilidade irrastreável. Então, se você, que é audiência do ConnectCast, tem tudo isso por apenas R$ 9,34 por mês no plano de dois anos, com mais quatro meses extras, agora você pode dividir essas vantagens com quem você quiser, porque assinando agora esse plano através do link na descrição desse vídeo, você ganha um cupom de três meses extras para dividir o plano básico com quem você quiser. Você que já conhece as vantagens do NordVPN vai poder oferecer um cupom a quem ainda não possui e essa pessoa vai experimentar três meses do plano básico e com certeza vai adquirir o plano. Então é isso, galera. Se você é audiência do ConnectCast, clica aqui na descrição desse vídeo para aproveitar essas vantagens. Beleza? Abraço! Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like nesse conteúdo e comente, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje merece seu comentário para que ele seja distribuído para mais pessoas e indicado para mais espectadores na plataforma do YouTube. Beleza? Hoje eu estou aqui com um cara que eu assisto lutar desde muito tempo, os primórdios do UFC, e hoje está aqui na cadeira trocando uma ideia comigo, o Wagner Rocha. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Obrigado, Alex. Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui. Tantas lendas já sentaram nessa cadeira aqui para ter essa entrevista aqui. Não sei se eu estou em forma de lenda ainda não, mas estou tentando. Cara, eu vou te dizer por que eu considero. Porque eu estou falando que eu assistia um cara lutar há muito tempo no UFC, dois mil e pouquinho, e o cara está até hoje ativo no grappling, lutando de adulto. Eu não estou falando com um cara que está lutando no Master, não, meu irmão. Está lutando no adulto, pau a pau, sei lá, duas gerações após a sua, você ainda continua lutando e fazendo acontecer. Porém, muita gente deve acompanhar hoje o Wagner Rocha, mas não sabe a origem, como começou, de onde veio, por que veio, de onde é. E eu queria ouvir de você, cara. Como é que começa a sua jornada na luta? Cara, é estranho, porque eu sou brasileiro, né? Mas eu estou muito tempo fora. Quanto tempo? Eu vim, eu me mudei para os Estados Unidos. Meu pai e minha mãe se mudaram para os Estados Unidos quando eu tinha cinco anos de idade. Uau! E aí eu fui criado na América. Então, por mais que eu sou brasileiro de coração, na cabeça eu sou americano, né? Tipo, estou há muito tempo. Eu fiz todas as minhas escolas, do primário até o segundo grau. E aí, no segundo grau, eu tive uma experiência com jiu-jitsu. Eu vim para o Brasil aqui visitar uma família que eu tenho em Friburgo, né? Que sobrou a família minha aqui, pai, parte de pai, parte de mãe, todo mundo de Friburgo. Aí eu fui visitar, um primo meu estava fazendo jiu-jitsu. Aí eu falei, ah, vamos pegar uma luta ali na grama, papo de criança, papo de menino novo. Aí eu meio aprendi o que era jiu-jitsu ali na hora ali com ele, que ele estava treinando e eu não estava. Não sabia o que era. E aí eu tomei um amasso da vida. E eu saí do Brasil assim com aquele negócio na cabeça. Falei, o que era aquilo, né? O que é aquilo, o que é aquilo? E aí, gente, eu voltei para o exterior, né? Para os Estados Unidos e comecei meio a assistir luta. Comecei a procurar o que é, né? Comecei a ver o UFC 1, todas as lutas, comecei a assistir luta. Aí eu fiquei fã de luta, fiquei vendo luta, luta, luta. Até um dia que eu fui, eu estava na high school, que é o segundo grau nos Estados Unidos. E um amigo meu falou, pô, vamos fazer o wrestling ali. Aí eu fui na sala ver os caras fazerem wrestling. Aí eu falei, cara, não vou fazer isso não. Os caras estavam usando uma roupa ridícula. Todo mundo meio, bizarro, né? O wrestling, né? A roupa do wrestling. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, não, isso aí está muito, não é para mim não. Essa praia não é minha, não. Aí o moleque começou a tirar onda, falou, te aposto que eu te seguro aí, te dou um aperto, né? Eu falei, pensei assim, cara, eu já fiz um wrestlingzinho de jiu-jitsu com o meu primo lá no Brasil. Eu falei, não, não dá não, você não consegue não. Aí o moleque, não consigo sim. Aí começamos a pegar a luta no chão. Aí ele me finalizou com o armlock. E na hora que ele me pegou no armlock, eu... Isso aqui é wrestling? Aí ele, não, não, isso aqui é jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu. Eu falei, jiu-jitsu brasileiro? Aí ele, é jiu-jitsu brasileiro. Você conhece? Eu falei, aonde você faz? Aí ele, na academia ali, fulano, na commercial. Eu falei, é lá mesmo que eu vou. Aí ele me deu o endereço, eu na mesma semana já estava lá. Caramba. E era a academia da família Popovic, que tinha lá em Fort Lauderdale, lá onde a gente morava. E eu comecei a treinar lá. Comecei lá, peguei lá da faixa branca até a preta. E ali começou a minha jornada. Mas ali, nesse meio tempo, eu já estava... Isso tudo que está acontecendo na minha vida parece até um sonho. Porque eu nunca na vida imaginei que eu ia estar vivendo jiu-jitsu e fazendo o que eu faço. Você tem quantos anos, Wagner? Desculpa. Eu estou para fazer 42 esse ano. Você vai fazer 42. E com 20 anos você não se imaginava lutador. Não, com 20 anos eu já estava no trabalho, já era pai. Caramba. Mesmo treinando jiu-jitsu? Eu era faixa branca, já era pai. E estava ralando, estava ralando nos Estados Unidos. Estava vivendo a vida de imigrante nos Estados Unidos, né? Sim. Por mais que eu já estava lá desde criança, meu pai e minha mãe também, eles eram imigrantes lá. E a gente... Nunca me via um cara de ir para a faculdade, fazer estudar. E eu peguei e caí na obra com meu pai. Trabalhar. Falei, vou cair na obra junto aqui, entendeu? Tenho que ralar, fazer um dinheiro, tenho que sobreviver, né? Sim. Os Estados Unidos é bom te dar oportunidade, mas não é oportunidade sem trabalho. É. Se você não trabalhar, você não tem. E é trabalho mesmo, né? É trabalho brabo. Domingo, domingo, não tem que ir. Lá não tem, né? Não tem. Domingo, domingo, todo dia. Tem negócio lá 24 horas todo dia, entendeu? E aí, cara, eu caí para dentro do trabalho, fazer limpeza de restaurante no meio da noite, construção de dia para pagar as contas e sobreviver e treinando jiu-jitsu. Eu apareci para treinar todo dia. E aí, um dia, começaram... Começou, assim, toda hora. Alguém falou, pô, você é bom para caramba, cara. Você devia fazer isso. Você é bom para caramba. Você devia competir. Você é bom para caramba. Aí eu comecei... Eu já tinha uma vontade de competir toda hora, né? Então, para mim, toda hora que alguém falava, vamos ali competir, eu falava, vamos. Aí eu ia. E aí começou esse... Pô, cara, você é muito bom. Você devia fazer isso aí. Aí eu... No começo, eu não dava ouvido, né? Aí eu... Ah, estou falando aí por fora, né? Até que várias pessoas que eu tinha muita influência no mundo de luta que viraram para mim e falaram assim, aí, tu leva jeito. Aí eu... Ok. Esse aí, quando a pessoa, tipo, te dá um exemplo, o cara falou comigo assim, olhou no meu olho, falou assim, leva jeito, dá para você ir longe. Ricardo Libório. Ah, o Libório. Uma das pessoas que falou comigo que eu... Opa. Opa, esse aí sabe o que está falando. Esse aí sabe o que está falando. É, porque ele estava lá. Ele tinha acabado de começar a American Top Team nos Estados Unidos, né? E ele... Me lembro ele olhando no meu olho e falou assim, você leva jeito. Eu já vi muitos caras, você leva jeito. E eu fiquei assim, tipo... Aquilo me... Até hoje, né? Você vê que eu seguro aquela conversa, né? Aí eu fiquei assim, ok. Eu vou continuar, né? Eu vou continuar empurrando. E aí, um dia, eu estava dentro da academia, eu tinha engajado o Pan-Americano de Marrom. Aí um aluno, um cara virou para mim e falou assim, cara, vamos abrir academia junto? Eu falei, ah, vou abrir academia. Não, academia é trabalho, né? É, outro trabalho que eu não conheço, não vou fazer isso. Não sou feito para ser professor. Aí o cara, não, você é bom. Ele estava perto do meu professor, assim, falando. Aí o cara saiu de perto, meu professor virou para mim e falou assim, ele está certo. Eu falei, o que que ele está certo? Ele falou assim, você... Tu é bom professor e tu é muito bom competidor. Você devia abrir uma academia. Aí eu falei, hum. Aí outro, que já botou outra pilha, né? Aí eu falei, ah, eu não sei nada do business. Aí o cara falou assim, vamos abrir junto. Aí eu falei, ok. Aí dá. Você conhece, né? O cara já tinha conhecimento. Aí eu falei, tá, vamos, vamos, vamos fazer isso aí. Aí começou essa jornada de... Aí eu falei, cara, vou focar nisso aí, talvez... Isso com quantos anos, Wagner? Ah, eu já estava com 25 anos de idade. Caramba, cara. Sua jornada não começou desde moleque. Não, comecei velho. Começou tarde, vamos botar assim. Tarde pra caramba. Por isso que eu estou aqui até hoje fazendo isso. Que maneiro, bicho. Aí eu, com 25 anos, a gente abriu uma academia, comecei dando aula. Aí eu falei, cara, agora eu vou cair pra dentro disso aí e vou dar o meu melhor, né? Aí ainda trabalhando na obra. Eu trabalhava na obra de dia, porque a academia não pagava as contas, né? Sim. Vinha pra noite, dava aula até 10 horas da noite, ia pra casa, acordava cedo, trabalhava de manhã, obra o dia inteiro e academia o dia inteiro. Aí uns três ou quatro anos a gente fez isso. Minha esposa também tinha um trabalho, a gente se ajeitava junto. Aí, em 2011, foi o ano que virou. Que virou um monte de coisa acontecendo na minha vida naquele ano, mas as maiores coisas que aconteceu foi eu conseguir ganhar seletivo da DCC, eu ganhei uma seletiva do Abu Dhabi Pro, fui pro Abu Dhabi. No mesmo ano eu ganhei um convite pra lutar no UFC, eu já tinha umas lutas antes, já tinha até, comecei a lutar em 2009 até 2011, eu já tinha sete lutas. Pra você ver, de 2009 a 2011 eu lutei quase oito lutas. Caramba. E em dois anos, porque eu fazia assim, o nego ligava e falava, quer lutar? Quero. Quero. Sem pensar duas vezes. Quer lutar? Quero. Os caras falavam assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. E eu fiz, pô, minha primeira luta foi num evento com um lutador lá da área lá, que o cara tinha oito lutas. E foi a primeira luta de que que você tá falando? A primeira luta de MMA. Oito lutas, já antes de mim, o cara já tinha oito lutas, e eu fui lutar com ele, e os caras, tem certeza que ia lutar isso? Eu falei, bota aí. Peguei. A segunda luta foi a mesma coisa, os caras, pra você ver onde, minha segunda luta foi, aonde foi e como foi. Minha segunda luta, os caras me ligaram com duas semanas, falaram assim, quer lutar aqui no Bellator? Uau. Aí eu falei, ok. A gente tá com Igor Gracie. Igor Gracie? Sabe quem é, né? Sei. Irmão do Rollizinho? É, irmão do Rollizinho. Aí eu falei, é onde? Em Connecticut. Connecticut é do lado de Nova York, lá perto deles. Aí eu falei, ok. Aí eu pensei assim, poxa, os caras tão querendo me trazer pra lá, porque eu sou jiu-jiteiro, né? Vou botar uma latinha aqui na frente, deixar o Gracie amassar a latinha, né? Fazer a casinha pra você, né? Não deu certo. Não deu certo. Era desconhecido, né? Pô, os caras botaram, vamos botar esse cara aí, né? Aí, acabei ganhando a luta dele. E eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem você se preparou para lutar MMA? Com ninguém. Porra! Isso que eu tava pensando. Eu treinava com os alunos. Treinava com os alunos, cara? O time inteiro que eu treinava, todo mundo era do jiu-jitsu, não tinha ninguém do MMA. Por isso que eu tô perguntando, como é que esse cara fez pra treinar MMA? Eu treinava sozinho. Quando eu lutei no UFC, minha primeira luta, fui contra o Cowboy Cerrone. É, Donald Cerrone. Eu não sabia nada de em pé. Uau! Eu sabia, saia me empurrando, me jogando, me pegando nas pernas, dando queda, sabia nada. Eu literalmente, acabou aquela luta, eu olhei e falei assim, ok. Eu já tinha ganhado sete lutas antes, eu falei, ok. Agora eu tenho que aprender a trocar um pouquinho em pé pra... Que eu pensei assim, cara, eu vou levar o jiu-jitsu pra frente. Eu falei, eu vou lutar, tô nem... O resto, eu vou agarrar e quando me agarrar eu vou me virar. Só que nessa altura aí já era MMA. É, não é MMA. Quando eu cheguei ali, eu aprendi uma lição. Não, ele ficou três rounds, ele me deu... Eu tava com o recorde de chute na perna numa luta. Pô, eu acho que foi uns cinco ou seis anos. Foi cinquenta e sete chutes numa perna só. Você sentado ele vinha, dava um... É, não, não sentado nada, eu tava em pé, eu tava tentando... Eu cerquei ele, só que eu não conseguia colar nele. E ele comeu a minha perna todinha. Sabe a luta do Uriah Faber com o Gisele? Com o Gisele. Foi uma dessas, assim, que a minha perna saiu daquele tamanho. Caraca, meu irmão. Eu tive mais chute na minha perna do que o Uriah Faber teve em cinco rounds de luta. Caramba. Eu tive em três. Uau. Aí foi o recorde, como te falei, foi o recorde por um tempo. E... E até aquele momento ali eu treinava com ninguém. Eu treinava com os alunos, os meninos lá, amador, que tinha, que queria lutar também, que aparecia, mas eu não tinha treino. Aí... Foi aquela jornada, né, que foi... Você vai... Você teve fora e depois voltou. Eu voltei. Eu perdi. Eu ganho... Perdi aquela, ganho uma. Perdi mais uma. Eles me dispensaram. Aí eu voltei e lutei mais quatro. Aí me voltaram pra lutar de novo. Uma dessas de novo, assim. Tipo, quer lutar aqui? Última hora. Tinha quatro vitórias fora. Eu falei, tá, vamos. Aí fui, lutei. Perdi. Aí passou um tempo. Os caras falaram, vai demorar até botar você pra lutar. Vai arrumar a luta pra fora. Aí eu arrumei mais... Acho que duas ou três lutas fora. Aí eu falei, ah... Ficar lutando fora do UFC é difícil, né? Os caras pagam muito pouco e... Tinha um evento lá na Florida que era muito bom, que os caras pagavam bem, porque eu trazia muito aluno pra ver, assistir. Então valia a pena pra eu fazer a luta dentro de casa. Mas o evento faliu e eu falei, cara, eu vou ficar lutando jiu-jitsu. Homem, eu vou ficar lutando MMA pra tomar soco na cara e ganhar merreca e talvez me machucar. Eu falei, cara, foca na academia. Vou começar a lutar jiu-jitsu. Foi assim que aconteceu, que eu voltei pro jiu-jitsu. Comecei a lutar jiu-jitsu aqui de boa, né? Vamos ver o que isso dá. Aí começou o jiu-jitsu. Parece que... Na mesma época que eu entrei pro jiu-jitsu, o jiu-jitsu deu aquela bombada. Começou o flow grappling. Começou as lutas casadas, ponto contra o lado. Aí eu caí pra dentro. Mesma coisa. Caí pra dentro igual eu caí pra dentro no MMA. Alguém ligava e falava, tem luta aqui. Eu falava... Quero. Quer nem saber com quem. Já falava que sim, gente. Por exemplo, eu lutei com o Gordon. O Brian. Eu lutei com ele três vezes antes... É mesmo? Antes dele virar o... Antes dele virar. Ninguém queria lutar com ele. Eu falei... Eu. Vamos lá. E eu falei pra ele um dia... Nessa jornada dele, eu falei com ele, cara, você vai ser bom, velho. Falou pra ele. Eu falei, você vai ser um dos melhores do mundo. Aí ele... É, ninguém quer lutar. Eu falei, é... É assim, cara. É normal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você saiu do MMA e focou no jiu-jitsu, você já focou no jiu-jitsu sem kimono? Ou você ainda tava num misto ali de com kimono, sem kimono? Que pintura-se? Cara, eu... Até 2011, eu treinava de pano e sem. De 2011 pra frente, eu falei, cara... Foi depois da luta do Cerrone, eu falei, cara... Isso. Pra botar outra coisa. Aí eu arrumei um treinador de Muay Thai na época, de boxe. Botei um Muay Thai e boxe. Botei dois treinadores diferentes. Treinava com um cara de Muay Thai, onde me ensinava a defender chute, soco, as coisas... Básico, né? E o outro cara de boxe pra movimentação. E eu treinava wrestling e jiu-jitsu com meus alunos. E com o cibóico, a galera lá que eu treinava. Que era a galera do jiu-jitsu. Sim. Daquele momento pra frente, eu falei, cara... Jiu-jitsu, pra mim, de kimono não... Não tem mais atividade. Não tem mais espaço na minha vida. Então eu foquei muito em treinar no sem kimono. E aí, ali, quando eu decidi voltar pro jiu-jitsu mesmo, assim, Falei, cara, vou ver se isso aqui dá certo, se der uma carreira aqui. Eu já tava com a cabeça feita que não era... Kimono não era mais pra mim. E me fala uma coisa nesse ponto de kimono e sem kimono. A discussão é infinita. Todo mundo fala, o jiu-jitsu de kimono vai lapidar, vai moldar, parará, perará. O seu noguiz. Você não concorda, né? Eu não concordo. Eu também não concordo. Então. Mas eu apanho pra caramba, porque não é que eu falo, não, cara, você tá falando besteira. Eu sei, eu... Já viu. Eu tive essa conversa com o Dório um dia desse, lá na academia. O Ciborgue falou, pô, a gente devia estar botando um podcast aqui agora disso aí. Mas é isso, a discussão é infinita. Tá doido. E eu vou te falar por que eu não concordo. Eu acho que em qualquer esporte, se você falar do futebol. Vou falar do futebol. E eu não tenho conhecimento nenhum do futebol. Nenhum. Eu não tenho zero conhecimento. Mas eu falo que é bem básico. Se botar um cara que joga futebol de grama. Perfeito. E um futebol de salão. Qual é a diferença? Como é que o cara de futebol de grama e de salão é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E é tudo futebol. Natação. Vamos botar natação. O cara nada... Natação no mar e natação... Como é que você vai comparar? Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Não é. Perfeito. Não é. E eu acho que é assim. Se tu quer ser bom pra caramba de uma coisa, você tem que focar naquilo. Tem que ser baseado todo naquilo. Se você falar, sou bom de kimono, vou tirar o kimono. Não é a mesma coisa. Primeiro que o jiu-jitsu de kimono, ele é muito mais devagar. Ele é muito mais... O cara segura muito mais. É muito mais contração de segurar e de ficar... Tipo... Isometria total. É, parece que é escalando. Sim. O jiu-jitsu de kimono é igual o cara que tá escalando pedra. O cara fica escalando ali até chegar na posição. O sem kimono, ele é mais explosivo e mais... Fluído. Ele é explosivo, fluído e também tem que saber parar. Isso é ver que a gente tava vendo a luta ali agora. Se o cara não saber parar o cara, não saber dar aquela... Tipo, o retranca, trava ele ali e segura. Cara, você se perde todo. É. E de kimono, quando você prende, é fácil. Faz uma pegada na calça, uma pegada na boca da... Da gola na mão. É fácil. Sem kimono não existe isso. Então... O kimono vira uma ferramenta e muitas vezes a pessoa sabe usar muito bem a ferramenta mais do que o próprio jiu-jitsu. Eu acho que o kimono não é a arte mais efetiva da arte marcial, do básico de saber se defender. Eu acho que a pessoa segura muito. Hoje em dia, você vê o jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu ficou muito feio por causa de lapela. A gente vai ficar amarrando o jogo ali. Fica ali querendo ganhar uma vantagem boba que, às vezes, elimina o fator mais forte do jiu-jitsu. O fator mais forte do jiu-jitsu é a finalização. Cara, ó. O estúdio que a gente tá preparando aqui em cima vão ter quatro posições. E eu vou querer um dia que esteja você, Dória e eu discutindo isso. Pau, boa tarde. Porque eu falei pra ele o seguinte, ó. Dória, o jiu-jitsu de antigamente, ao meu ver, claro que tem um viés absurdo meu, porque eu acompanhava as competições, treinava. Então, tem um saudosismo, mas eu achava muito mais efetivo pra uma luta, muito mais incomparavelmente do que o de hoje em dia. Por exemplo, teve um GP, não sei qual foi, que os caras foram desclassificados, porque mete um double crack. Gabriel Rocha e Honário, não foi? Você entendeu? Cabeça com cabeça ali. O outro mete lapela de um lado, lapela de outro. E bunda com bunda. Eu falo, cara, claro que um cara vai me amassar. Mas eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre efetividade na luta. Antigamente você via um Arona lutando, um Paulão lutando, derrubou, amassou, passou, montou, pegou. O Roger lutando. Você via muito pouca lapela, muito pouca ferramenta sendo utilizada e você via mais efetividade do corpo do cara na luta. Aquilo ali, o que tá acontecendo no jiu-jitsu hoje é que virou um jogo. Perfeito. É um jogo. Perfeito. Mais do que luta. Não é mais luta. Não é luta. Não é luta. Eu te falo que eu tenho várias pessoas que eu já treinei, que são muito bons de guarda, de lapela, que aparecem pra treinar sem kimono e aparecem faixa azul. O cara aí é faixa azul, velho. Se botar... Não sabe. Se botar uma luta, porra daria... Não, se valer um tapa na cara, acabou. Acabou. Valer um tapa na cara, acabou. O cara já não tem mais nada. O cara não vai saber nem se defender. Sim. E a verdade é isso, cara. É que... Se você prestar atenção hoje no MMA, quantos jiu-jiteiros, dos bons mesmo, estão lá no UFC, no top? Não existe quase nenhum. É. Não existe mais. Já foi uma época que o jiu-jitsu dominava. Era um caminho natural. Era, dominava o MMA. Dominava o MMA. Dominava. Mino Otauro, Ricardo Arona, Paulo Filho, Verdun. Tem um monte aí, Damian Maia. Vamos botar os nomes... Vamos botar os nomes todos aí. Sim. Já foi. Dominava. Não existe mais. Não existe mais. Poucos. Tem poucos. Engraçado, o jiu-jitsu que domina o MMA, falando de Brasil hoje em dia, se você olhar, são caras que, se botar pra fazer um jiu-jitsu jogo como o de hoje, eles não vão nem conseguir se mexer. O malhadinho da vida. O jiu-jitsu do malhadinho é aquela coisa básica, bem feita, forte. Certo. Que você fala, meu irmão, é ruim de parar. Foi parado agora pelo Blades, porque luta é luta. Mas é aquela coisa básica e bem feita. Eu não vejo hoje, e aí a minha discussão com o Dória, eu falo, cara, eu não vejo alguém hoje conseguindo fazer aquele jiu-jitsu básico e sobressaindo contra o jiu-jitsu como ele é feito hoje. É difícil. Não é que eu não vejo, mas é muito mais difícil você conseguir ver isso acontecer, entendeu? Principalmente de kimono. É de kimono que eu tô falando. 100% de kimono. De kimono não dá, porque é muito amarrado o jogo hoje. Os caras são muita embolação. E é um jogo de, como eu te falei, o jogo que os caras ficam escalando. Ficam ali segurando até... Aí vai passando de uma ponta em outra. Mas não é um jiu-jitsu, é um jogo. Para mim, o jiu-jitsu, eu uso o jiu-jitsu, a palavra jiu-jitsu como arte marcial. Luta. Luta. Aquilo não é jiu-jitsu, aquilo é um jogo. Sim. É um jogo. Como qualquer outro jogo. Como qualquer outro... Quando você bota regra numa coisa e você faz um sistema para ganhar, aquilo vira um jogo, entendeu? E aquilo ali vira um jogo. Não necessariamente o cara com mais capacidade de gerar dano vai ser o melhor naquele jogo ali. E muita gente vai discutir, ah, fala, mas e esse cara aqui que faz isso, esse cara que faz aquilo, o cara luta de kimono, luta sem kimono, se dá bem. E os poucos que fazem isso, é que eles são bizarro mesmo. Um mica. É bizarro. É bizarro. Tem vários ali, não tem só um mica não, mas tem vários. É bizarro. Os caras são bons mesmo. O cara vai ser bom de qualquer coisa. O cara, se fosse bom, botasse para correr ali fora, o cara vai ser bom. O cara é bizarro, entendeu? Mas eu acho que se tu quer virar profissional, foca. Foca em um ou foca no outro e não existe esse negócio de fazer os dois porque não dá, entendeu? Eu acho que tem um pelo outro que vai conseguir ser diferente, mas eu acho que quem investe o tempo no que quer ser, vai chegar mais longe. Legal. Entendeu? Entendi. Aí você focou efetivamente no sem kimono e o negócio começou a explodir ao mesmo tempo. Eu te falar que eu foquei na luta por muito tempo e quando eu fiz minha última luta, sem saber que era minha última luta, foi em 2017 eu fiz uma luta em fevereiro e em 2017, no mesmo ano, tinha uma seletiva americana do ADCC que eu tinha que lutar, senão eu não ia entrar no ADCC. Aí eu fui, lutei essa seletiva, foi por volta de junho assim, eu acho. Não, desculpa, mentindo. Eu lutei em fevereiro, a seletiva foi em abril, porque eu também lembro que estava gelado que a gente foi mosquiar. Eu lutei em abril e o ADCC era em agosto. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer mais nenhum treino de striking, de nada de MMA, eu vou focar de abril até agosto só para lutar o ADCC. Eu vou fazer um camp para mim como eu faço para o MMA. Eu falei, vou fazer preparação física, vou fazer explosão, vou fazer meus treinos de wrestling, eu dividi, eu fiz assim, eu vou dividir meu jiu-jitsu como eu dividi meu MMA, que eu acho que é uma coisa que o jiu-jitsu hoje em dia não faz nada profissional sobre o treino. Eu acho que o treino, todo esporte que você vê tem um treino profissional. Me fala mais sobre isso, por favor. Eu vou te dar um exemplo de jiu-jitsu que você vai ver em maioria das academias. O cara chega, aquece, faz uma exposição e faz uma porrada. Sim, sparring. Esse é o treino. Mó parte do tempo é isso. Esse é o treino de maioria das academias. Isso é o que a gente foi ensinado, o que foi passado para nós. Mas até na academia de atletas, você vê isso acontecer nessa forma? Eu vou te falar que eu não visito a academia dos outros, não, mas a conversa que eu já tive com a maioria é. Entendi. Eu não sei se você já participou de algum treino que já foi mais elevado. Você viu alguma coisa diferente do que eu vi? Não, na verdade o que variava quando eu via treinos de atletas eram específicos, mas a maior parte do tempo era porrada. Porrada, exatamente. Então, eu acho que quando eu fiz essa transição, eu comecei a prestar atenção. Eu falei, cara, no MMA não é assim. No MMA você não aparece só para fazer sparring todo dia, porque não aguenta. Na verdade, deve ser a menor parte hoje em dia. Eu acho que tem que ter sparring, né? Eu acho que uma, duas vezes na semana é o suficiente. Mas a maioria do treino não é assim. Treino é treino para melhorar, para aperfeiçoar a coisa, para palidar a coisa. Eu comecei a fazer coisas diferentes que outros não estavam fazendo, entendeu? Eu vinha para o treino que era o treino normal, fazer a porrada e depois eu procurava fazer o meu. E aí eu me senti, falei, cara, eu estou evoluindo, eu estou sentindo que eu estou evoluindo e eu sinto que a maioria que eu vejo que está lutando está na mesma. O cara é duro, o cara fica bom, o cara fica duro. O cara fica bom, o cara fica duro, mas o cara não melhora. Entendi. Entendeu? Eu até ouvi o Roger falando isso, é a mesma coisa. É aquele negócio, o cara fica duro para sempre, o cara faz a chá preta ali, aquele mesmo joguinho que você chega ali e faz com o cara, mas... E aquele, você vai fazer aquele a mais, né? Aquela coisa que é chato, né? É repetição, né? É chato, né? Fazer o que você não gosta é sempre chato. Sim. Eu acho que, tipo, chegar na academia, fazer o cara, eu ouvi a conversa aqui, o cara vir, sai montando, sai no 100kg, sai nas costas, sai de posição, sai de posição de perna, coisas que eu acho que todo mundo tem que treinar, saber o que está acontecendo e... Não é o que acontece. Não, não é o que acontece. É que é muito mais maneiro chegar e sair na porrada com o amigo do que ficar fazendo a coisa que... Sim. E aí, cara, foi isso aqui para mim que eu acho que abriu a cabeça, que eu falei, cara, eu vou focar no meu treino de jiu-jitsu como eu focava no treino de MMA. Virar profissional é fazer a coisa diferente. E focar só no sem kimono, né? E aí, de lá para cá, de 2017 para até agora, hoje, é que está fazendo diferença na minha vida, né? Muita diferença, cara, porque chama muito a atenção. Todo mundo fala assim, é... Porra, aos 32 você já está fora. Falei, cara, o Wagner Rocha lutou com o Felipe Andrew e pegou lá no Invitational. Cara, não só com ele, lutou agora no Karate Combat com aquele Griffith. Ganhou. Enorme, bicho. Enorme, brother. E aí tem alguma coisa aí que dá para as novas gerações olharem e falarem, cara, o que eu não estou fazendo para não conseguir ser tão longevo quanto esse cara? Apesar de toda a disposição. Você falou uma parada aqui que me chamou atenção, que foi a parte chata que ninguém quer fazer. E eu lembrei que no judô, o treino é completamente diferente do jiu-jitsu. É completamente... O treino de judô é um treino chato. É. Que ninguém quer fazer. Eu nunca fiz, me fala. Porra, meu irmão, você tem que fazer 10 entradas de ceoi, 100, 200. Tem treino que é só isso. Eu lembro do Flávio Canto falando que ele foi treinando o Medi, chegou na academia, botou o kimono. Mestre, vim treinar, o que eu faço? 300 entradas ali. 300. E agora, mestre? Acabou. Valeu. Ele falou, cara, o treino é isso. Repetição, não tem diversão. E o nível dos atletas de ponta de judô é assustador, né? É, os caras são mais atletas, né? É mais atletas. Igual do wrestling também. Wrestling, isso aí foi uma das coisas que eu... Eu botei meu filho pra fazer judô quando eu era mais novo e botei ele pra fazer wrestling. E assistindo os treinos de wrestling e de judô, eu comecei a prestar atenção. Eu falei, pô, não é assim que o jiu-jitsu é. É treinado diferente. Entendeu? E aí eu comecei... Eu falei, ah, vou pegar um pouquinho aqui, vou pegar um pouquinho ali. Entendeu? E aprendendo, né? Sendo... Não só sendo aluno, mas sendo inteligente o suficiente e falar, cara, isso é importante fazer. Você fez vários treinos de wrestling lá ou não? Você sempre botou wrestling específico pro jiu-jitsu? Eu nunca botei sapatilha. Uau! Eu nunca fiz wrestling. Eu aprendi wrestling depois de faixa preta. Eu era guardeiro até a faixa preta. O que é isso? Eu era guardeiro. Eu tava te falando, eu entrava na luta, saia puxando guarda, entrava, me embolava todo, saia nas costas e pegava. E você aprendeu o quê? Observando? Aí quando eu comecei a lutar em MMA, meu wrestling era fraco. Eu falei, ah, vou continuar esse ritmo meu de sair se embolando e pegando. E vou aprender o wrestling também, né? Aí eu comecei com, vou me empurrar na grade, me embolar na grade, sair puxando, botando. Aí com o tempo eu fui aprendendo dando queda na grade, né? Aí eu falei, cara, só que é difícil dar queda na grade, né? Tu gasta energia imensa pra botar os caras pra baixo da grade. Aí eu falei, agora tem que aprender o wrestling pelo meio. Vamos começar com o mais básico, né? Single e double. Vamos derrubar single e double. E ali foi aprendendo sozinho, cara. Eu não tive, eu vou te falar que eu não lembro nenhuma vez. Eu tive várias gente que foi me ajudando, me dando detalhe, mas ninguém assim, um professor que segurou a minha mão, falou, vamos ali, vamos aprender, vamos fazer isso. Esse é o drill hoje. Cara, foi tudo de base de olhar e aprender. Olhar e aprender, estudar, olhar e ficar ali focando até melhorar. Caramba. Entendeu? E aquele negócio, às vezes eu ia pro treino de porrada e eu fazia específico. E os caras estavam fazendo porrada e eu estava fazendo específico. Tipo, hoje eu só vou fazer isso. Não vou fazer mais nada. Os caras vinham pra fazer o que eles queriam, eu deixava fazer e eu só fazia aquilo. E eu ficava com o foco, vou fazer só isso. E ainda tem esse foco, eu faço isso muito no treino. Às vezes eu treino com aluno, eu pego o cara cinco vezes na mesma coisa. O cara fica assim, você está só fazendo uma coisa só. Eu falo, é, só estou praticando isso. Não vou fazer mais nada, eu não faço. E às vezes eu fico ali só naquele foco. E eu fico meses naquele foco, fazendo aquela mesma coisa. Não fico dois dias. Eu fico, tipo, esse mês eu estou só fazendo isso. Eu dou um exemplo do meu mês agora. Eu estou fazendo só um tipo de passagem com uma pressão diferente. Fazendo uma coisa, um caminho que eu sei que está dando certo. E ali, quando eu consigo... Você vai errar pra caramba, né? No começo você vai fazer, você vai tomar vários botes errados que você nunca ia tomar se você jogasse com o jogo A. Mas se você jogasse com o jogo A toda hora, como é que você melhora? É, e você vindo do jiu-jitsu de kimono e decidindo começar a fazer o no-gui, você entendeu que no no-gui o jogo contava com a outra metade do corpo? Porque quando você fazia jiu-jitsu de kimono isso não existia. O benefício que eu tive de começar o jiu-jitsu nos Estados Unidos foi diferente. Não tinha essa cultura daqui de que isso é feio, isso não se faz. Não, eu aprendi... Sapateiro. Se eu te falar que eu fiz, quando era faixa branca, você vai horrorizar. Eu era faixa branca, eu assisti um treino, eu não sabia o que eu estava assistindo. Eu estava assistindo um treino de sem kimono nos Estados Unidos, né? Eu vi um cara dar uma botinha, virei para ele e falei o que é isso aí que você está fazendo? Ah, é assim, assim, assado. Beleza. Voltei uns dias depois no treino, tinha um faixa preta visitando, que eu não conhecia, não sabia quem era. Dele uma botinha nele. O cara ficou com uma raiva de mim, o cara me xingou de quanto é enorme. Aí eu era faixa branca, eu não sabia nada, né? O cara falou, pô, você não pode fazer isso não. Aí eu falei... Por quê? Por que não? Eu sempre fui meio esperto, assim, inteligente com a língua, né? Eu falei, por que não? Ah, porque não vale. Eu falei, não vale quando? Ele falou, não vale em competição. Eu falei, não compito? Aí ele, mas, pô, você não pode fazer isso é faixa branca. Eu falei, meu irmão, doeu? Aí ele, doeu. Se defende. Bate, velho. Que ego é esse? O cara olhou para mim, aí o cara me xingou de quanto é enorme. Ele ficou com uma raiva de mim. Aí veio o outro cara e falou assim, você não pode fazer esse não por causa disso. E eu não entendi aquilo. Eu falei, não entendo isso. Essa mensagem não está captando na minha cabeça. Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer isso? Eu acho que você está falando comigo, a gente está lutando. E eu tenho uma posição que eu posso te finalizar. Por que eu não posso fazer isso? Não tem explicação. Não tive explicação. Não entendi. Para mim, não registrou. O que registrou foi a ignorância. É. O que registrou para mim foi a ignorância dele. E que funciona, porque doeu no caráter. É, funcionou, pô. Falei, bateu, velho. Eu me lembro a cara dele. Coisa registrada na minha cabeça. Aquela coisa, aquela memória na tua cabeça. O cara fica te olhando assim, tipo... Quem esse cara pensa que é, rapaz? Mas... É errado, né? Da cultura, né? Eu acho que... Como eu falei, como eu conheci o jiu-jitsu nos Estados Unidos, isso aí não existia. E a mim, existia, mas... Bem menos do que aqui. Muito menos. Porque, cara, se você parar para analisar, até o ADCC, onde o Rocha foi campeão, finalizando todo mundo, não lembro de ter visto uma chave de pé. Não tinha. Eu assisti aquele DVD desse ADCC todo. Se eu te falar que eu não lembro de nenhum... Eu também não lembro de nenhum. Não, um. Quem? O Rico Rodriguez e o Marcelo Garcia finalizou no Rio Rook. O Marcelinho finalizou ele. O único ali. Eu posso pensar em todo... Eu te falar que esse DVD aí, esse ADCC aí, para mim, foi um... Foi irado, né? Como é que é a palavra em português? Encyclopedia. Uma enciclopédia. Uma enciclopédia de jiu-jitsu. Sim. Eu aprendi tantos jiu-jitsu naquele DVD. Foi, foi. Os melhores... Qualquer um que quer ser bom de ser em kimono, tem que assistir aquela luta ali. Pô, muita luta, manhã. Muita luta, manhã. Todos os bravos dos bravos estavam aí. Os bravos. Se você botar um campeonato, um que teve mais atleta braba, não teve nenhum. Não existe. Aquele ali é só aquele ano. Cara, sensacional. Não é verdade? É verdade, cara. Então, o que você está me falando é o nível de competição que Roger Grace enfrentou é maior do que qualquer atleta de hoje. Eu acho. É isso. Jacaré, Demi Maia, Xande, Marcelinho Garcia. É... Fala ali, mas... Cacareco, Verdun. Cacareco, Verdun. Cara, é... É você juntar a nata da nata da nata e botar os caras para brigar. Até o George St. Pierre e o Léo Santos estavam ali. Léo Santos. Cara, tinha tanta gente naquele evento ali, cara. Sinistro. Pô, eu não... Eu vou te falar aqui. Eu não consigo lembrar de um evento maior de alto nível do que aquele ali. E aí você vê que só uma chave de pé ocorreu porque um pequeno estava lutando com um gigante e foi o melhor recurso que ele achou. É, e também acho que faltava inteligência ali na época, né? Faltavam pessoas que... Teve a... É, aquele negócio, né? A ignorância de lá de trás, né? Que o jiu-jitsu... Tudo vem de... De passagem, né? Um grupo passou para o outro, né? Aí vai ficar passando a cultura, né? E aí o jiu-jitsu saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve vários outros tipos de cultura lá, né? Tem alguns americanos, tem... Catch Wrestling. Catch Wrestling. Tem o Samba, que deve ter vindo para lá. Teve várias... Várias influências. Influências diferentes. E os caras falaram, pô, vamos fazer isso aqui. Começa a fazer isso aqui. Quando você vê, começa a pegar e aí vai... Até um achar o caminho certo, né? Falar, não, é assim, ó. Aí começa a mostrar direito. Você lembra que o Toquinho foi massacrado pela imprensa quando ele começou a fazer isso lá fora? Pô, e como que ele não fez o nome dele, né? E eu te falo, hoje já não é do nível... A chave de pé que ele tinha não é do nível do jeito que você viu os caras fazendo hoje. O nível que os caras fazem hoje é bizarro. É outra coisa assim. Mas ele fazia bem e bem feito e bem básico. Ele pegava... De qualquer lugar. De qualquer lugar. Ele botava a mão no pé, você viu... Cara, eu estava no ADCC em 2011, quando ele lutou. Com o Galvão? Eu estava lá. Estava lá, lá, lá. Dentro do ginásio, lá. Andei com ele, eu e minha esposa andamos com ele, dois quarteirão... Com o Toquinho. Com o Toquinho, trocando ideia, falando de onde ele era. Cara, o nego estava cagado. De medo dele? Cagado. Sério, bro? Todo mundo. Eu te falo, todos os atletas do 8x8 estavam cagados com ele. O nego estava esperando ele não bater peso. Você está brincando, velho? Eu juro, eu não vou falar os nomes, mas os maiores, todo mundo que pisou no pódio com ele, todos, todos, dali para trás estava cagado. Cagado. Eu estava com medo. Eu te falo, medo. O cara, se ele pegar no pé, ele não vai largar. Eu me lembro vendo assim, ficando assim. Até eu estava assim, eu era mais leve, até eu estava assim. É. Se ele botar a mão, ele é perigoso. Melhor bateu. O primeiro cara que ele pegou, ele jogou, botou a mão no pé, o cara bateu, não tinha nem posição. Ele botou a mão, o cara, não, 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 para largar, tá bom. Caraca, bicho. Depois ele pegou o segundo luta contra o David Avalon, um americano. Não, não bati não. Ele saiu para fora e voltou com a posição encaixada. Nossa, aquilo foi uma loucura, meu irmão. Como é que você vai dar a posição encaixada para o Toquinho? É que aquele, moleque, esse cara, o David Avalon, é um cara lá do estado onde eu moro. Ele era bom de chave de pé. Ele foi um dos primeiros que eu vi fazendo chave de pé, que eu falei, esse cara aí é bom com isso. Mas a confiança dele, que eu acho que ele tinha, assim, tipo, não, dá para me sair. Meu irmão, que loucura, bro. Todo mundo ali que caiu com ele na chave, ele machucou. É, que loucura, meu irmão. Porque também é a falta de conhecimento e posição boa, né? Sim, sim. E você vê que hoje a chave de pé virou algo tão comum no sem kimono, que ela hoje é transição para o cara inverter. Muitas vezes o cara ameaça a chave de pé, não vai nem pegar. Mas é só para o outro se expor, se desequilibrar. É. E ele ganha uma outra posição. Já faz parte do jogo. É, hoje já está bem mais... Você vê, eu estava lá no D6 final de semana, todo mundo que eu vi pegar uma chave de calcanhar ou ter um ataque de pé bom, você não vê ninguém... Todo mundo... Normal. É o normal. É já o normal. Normal. Você, na luta contra o Felipe André, você já esperava fazer aquilo? Já estava ensaiado? Já era boa? Não estava ensaiado exatamente a posição, mas estava ensaiado o fato que eu sabia que ele gosta de botinha. Ele tem uma chave de pé muito boa. Sim. E eu estava assim, tipo, ah, o guarda do Felipe André é boa, né? Eu vou dar um calor aqui. Talvez eu leve ele para o overtime, que tinha uma regra do overtime, porque eu não gosto daquela regra, Aquela regra das costas. É, deve começar nas costas. E eu sou bom na defesa e no ataque. Eu falei, talvez se chegar nesse ponto, eu consigo ganhar ali também. Mas eu falei, o maior fator vai ser ele tentando me raspar e atacando o meu pé. Eu falei, no meio dele tentando me raspar, eu ganho uma posição, tentar melhorar dali. Ou eu espero ele tentar dar um ataque e eu achar a posição. Se você ver a luta, voltar ela, no momento que eu estava ali com ele, ele estava tentando buscar a minha perna e eu estava só fingindo de passivo. Falei, não, estou aqui, estou tranquilo. Aí do nada eu dei o bote. Pá, deu o bote rápido. É. Você faz muito isso na luta, né? Joga com o emocional do cara, né? Dá uma debochada, dá uma zoada, dá uma risada. Eu vou te falar aqui, eu converso. Eu estou ligado. Eu gosto de conversar com os caras no meio da luta. É uma coisa que eu acho que não acontece em treino, então eu acho que muitas academias, o cara não... Ainda mais no meio da porrada mesmo, no treino sério, forte, os caras ficam quietos. E eu, para mim, cara, aquilo ali é a minha diversão. Eu estou ali... Você não faz para gerar efeito no cara, não? Você faz porque você... Eu faço. Eu faço por dois motivos. Eu tenho dois motivos. O primeiro motivo é para me motivar. Eu gosto de me automotivar e falar, cara, vamos, vai, anda. Ou, às vezes, é... Vou desestabilizar. Desestabilizar o cara, trocar uma ideazinha, falar, não, o cara fez uma coisa boa, eu falo, não, maneiro, fez bem, mas não vai fazer de novo. Já fez uma vez, pode fazer duas vezes. Não existe esse negócio de fazer duas vezes. Aí, coisa boba assim, coisa pequena. Eu falo, ô, está forte, né? Caramba, relaxa aí. Tipo, coisa boba assim que eu começo na luta. Eu falo, ô, está cansando. O cansando é o que, lá para o meio da luta, lá quando eu começo a acelerar, eu falo, ih, está cansando, está cansando, vamos cansando. Se o cara tiver mesmo, machuca ele, ele fica. Quando o cara está cansado mesmo, e você fala que ele está cansado, isso faz dois efeitos. Ou ele fica quieto e entende que ele está cansado mesmo e você acaba aceitando, ou ele tenta te provar que não está. Aí, o que ele faz? Ele acelera mais e aí piora a situação. Entendeu? É aquele negócio, é o desequilíbrio. Se você está cansado mesmo, e eu sentir que você está cansado, está respirando forte, está bufando de força, se eu falar que você está cansado, já era. Você trouxe isso do MMA ou não? Sempre foi assim no jiu-jitsu? Cara, eu trouxe isso entrando no jiu-jitsu. Eu te dou um exemplo do que aconteceu. Eu tinha um camarada nosso, um amigo meu, que treinava comigo e com o Cyborg. O Cyborg sempre foi muito maior do que esse camarada meu. E esse camarada e ele saíram na porrada todo dia. Os caras eram mais brother do que eu ainda. Os caras saíram na porrada e eu ficava assistindo às vezes o treino. E esse camarada ganhava o treino dele. de quatro treinos ele ganhava dois. Ficava bem igual. Eu ficava assim, cara, como é que esse cara fica ganhando treino de Cyborg? E eu estava olhando o treino e tentando entender. Aí eu comecei a prestar atenção que ele ficava trocando ideia com o Cyborg e falando besteira com ele. Como eles eram brother desde novo, ele ficava falando besteira com ele, falava uns desaforos com ele e ele ficava com raiva e queria soltar os cachorros nele. Aí ele dava acelerada e fazia umas... Errava, basicamente. Aí um dia eu assisti isso e eu falei, ah, se ele está fazendo, eu faço, né? Aí eu comecei mais leve, né? Eu comecei, não do jeito que ele começava, porque a gente começava já falando... Falava besteira mesmo, se xingando. Aí eu comecei leve, né? Tipo assim, fazia uma coisa e eu falava, ih, maneiro, gostei, mas... Não, de novo não dá, não. Coisa boba, assim. Comecei a ver que começou a efetar ele no treino. E ali eu comecei... Dali pra frente eu comecei a ganhar uns treinos dele. Aí eu falei, ah, velho, agora eu descobri o caminho. Aí eu ficava ali pilhando ele, pilhando, 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 até o ponto que um dia eu falei com ele, cara, você não está vendo o que está acontecendo, não? Ah, tu abriu o jogo com ele. Claro, meu irmão, né? Eu falei, pô, você está vendo o que está acontecendo, não? Você fica pilhado tão rápido com os caras falando com você? Aí ele, é mesmo, nunca prestei atenção, não. Eu falei, ah, velho, deixa isso acontecer, não. Aí ele, é mesmo, vou parar com isso. Aí, dali pra frente, nunca mais... Nunca mais ele caiu na onda. Caiu na pilha. Mas até hoje, a gente está treinando, eu falo no ouvido dele, eu fico, está cansado, hein, Grandão? Está cansado, hein? Cara, a galera fala assim, ah, no nível desses caras não tem mais esse negócio de provocação e tal. Sempre tem, né, Wagner? A provocação sempre afeta o cara se ele tiver, se ele souber provocar. Deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Não tem um cara que eu lutei até hoje, não tem um. Eu tenho... Todo mundo que já lutou comigo fala, caraca, é diferente. E a diferença é isso, eu acho. Todo mundo fala, cara, depois que eu luto com o Wagner, você cria outra casca. É outro nível da coisa ali, não é... Eu não estou fazendo nada diferente na luta. O que eu faço é aquele negócio, eu começo... Eu começo a ver a ponte, eu falo, ah, está aberta ali. Ih, deu mole, quase, hein? Próximo eu pego, próximo eu derrubo, próximo... Eu fico naquela brincadeirinha ali de... Brincadeira saudável, eu não xingo ninguém, jamais eu falo palavrão. Queria que você estabiliza. Eu fico ali só naquela ondinha, vamos brincar aqui, pô. Estou para me divertir, estou aqui fazendo isso aqui. Sensacional. Isso aqui é para... E, cara, eu me divirto quando eu começo a fazer isso. Eu vejo. E eu me divirto, ainda mais quando o cara fica com raiva. Aí eu acho engraçado, eu falo, pô, está com raiva de quê, cara? E eu falo mesmo, está com raiva de quê? O que está errado aí? O que foi? Não aconteceu nada, cara. Estamos brincando aqui. Porra. Não é? Se nessa você mete um ponto, o cara deve ficar com... Aí, o cara... Pô, de segredo. É. Aí, se eu botar a ponte, estou falando, aí eu estou falando mesmo. Aí está ruim, ficou ruim. Vai piorar, vai piorar. Coisa assim, eu começo coisa boba assim, que aí, cara, isso quebra os caras. Cara, ainda mais se o cara vier de uma cultura onde isso não existe. Não existe. Aí não existe. Não existe. Não existe. Deve falar, que isso, cara, abusado mesmo. E tomou outro. Porra. Vai abrir margem para finalizar daqui a pouco. Você acha que a galera tem caído na pilha do Meregali e isso tem afetado as lutas também ou não? O Meregali está fazendo outro tipo de provocação, né? Sim, é antes, né? É antes, é. Eu não acho que ele está fazendo no meio da luta, porque eu acho que... Não. Eu já sentei de frente para ver ele lutar. Não, não faz. As provocações dele é... É trash talk. É uma cópia do Gordon, né? Sim. Mas... Ele mexe com brilho. Eu vou te falar que eu não sei se é trash talking. Eu estou bem... Isso é uma coisa que eu estou com conflito nisso aí, porque eu tenho muita gente que eu conheço que não desconcorda, né? E eu também acho que não está completamente errado, não. Eu acho que antes do Gordon... Vamos botar o Gordon como exemplo. Antes do Gordon, o jiu-jitsu não estava crescendo do jeito que está crescendo agora. Verdade. Olha como é que abriu a oportunidade. Esquece. E eu não vou te falar que eu concordo com o que o Gordon fala, não, porque ele fala muita coisa que não... Verdade. Os caras, às vezes, têm que saber a linha de o que falar, né? E quando eu vejo o Meryl Gary falando, eu vejo que ele está falando da confiança dele. Isso. Mesmo aqui diminuindo você. Ele pode estar te diminuindo, mas ele está falando dele. Verdade. Então, eu não sei se... Eu acho que quem é afetado por isso é porque não confia... Não tem a cabeça boa. Não confia em si próprio. Se o cara está sendo afetado pelo que ele está falando, é porque ele não confia na espada dele, entendeu? O Roger falou a mesmíssima coisa. É. Assim mesmo. Falou assim mesmo. Falou, Alexandre. Ele está afetando a galera sim, mas é a galera que já tem a cabeça fraca. Eu acho que se você não confia na tua espada, tu vai ficar ruim. E se tu está comprando a pilha dele, é porque tem alguma coisa na cabeça. No fundo, lá no fundinho, que você está falando... Será mesmo? Será mesmo? Será que ele está falando a verdade? É. Isso aí dói. Isso dói. Entendeu? É por isso que o nego fica... O cara quer bater boca, falar besteira. Meu, a melhor coisa que você faz com um cara desse que está falando de você é ficar quieto. Na hora certa, você vai ter que provar. Responde. Na hora certa, a gente vai ver. No pega pra capar, se tu treinar e fazer o teu trabalho, você vai chegar lá bem. Sim. Entendeu? Eu acho que se você comprar a pilha antes e ficar... Se perder na pilha, você não vai chegar na luta direito. Sim. Eu não concordo com o posicionamento da maioria do jiu-jitsu hoje por causa disso. Porque o jiu-jitsu está tão pequeno ainda. Eu concordo muito contigo. O jiu-jitsu está tão pequeno ainda, mas está tão grande em comparação do que era. É. Está enorme. O jiu-jitsu, 10 anos atrás, não existia a posição que tem hoje. Não existia. A gente nem está aqui conversando sobre o jiu-jitsu. Nunca. Ninguém ia querer saber. Entendeu? Então, eu acho que... Cada um vai ter que fazer o seu caminho, o seu jeito. E o Nicolas está fazendo uma coisa que, enfim, é bom para o esporte. Eu concordo demais. Eu não poderia concordar mais. Enfim, ele está fazendo uma coisa boa para o esporte. Ele está ali promovendo, falando, buscando, chamando. Nem para lutar com ele. E não está dando oportunidade para ninguém correr para lado nenhum. Entendeu? Tipo, se você vai correr, você vai saber que está correndo. Ele está botando todo mundo na... A internet ajuda muito, né? Sim. É uma coisa que ajuda muito promover e... Stimulus. Como é que é Stimulus? É crescer, né? Escalar, né? Escalar o negócio, entendeu? E como eu falei, cara... 10 anos atrás, você tinha que pagar para lutar. E ainda não tinha nem oportunidade de ganhar um dinheirinho. E nem era exposto. Hoje, o rapaz, esse rapaz, o Nicolas, está vivendo do jiu-jitsu. Só do jiu-jitsu. Sem trabalhar. Sem dar aula. Então, isso aí é maneiro, cara. Isso é sensacional. Tem que bater a palma para ele e falar, ó... Ah, muita gente... Eu acho que ainda mais na cultura brasileira, o nego fica com raiva. Eu te dou um exemplo. Minha filha fala, ó, pra caramba. Eu amo minha filha, né? E eu não corto ela, não. Deixa ela falar. Ela vai ter que engolir as palavras dela. Sim, ela vai provar lá dentro. Ela vai provar ou ela vai errar e vai ser dela, entendeu? E ela fala, o que você acha? Eu falo, fala o que você pensa. Às vezes, eu falo, ó... Se você falar, você sabe que vai ter... Vai aguentar a retaliação na internet? É, vai ter... Se tu perder, tu acontecer, o nego vai falar besteira. E, cara, cada um é do seu, cara. E ela fala bem... E eu acho que ela tem uma... Ela sabe falar. Ela não é aquela pessoa que você bota o microfone e ela fica ali... O que você quer próximo? Ah, não sei. O que eles quiserem? Não. Ela não é... Ela é a pessoa... Ela sabe o que ela quer. Sim. Entendeu? E eu prefiro ela ter essa confiança que ela tem, que nem que ela, sei lá, perca e ela tem perdido. E ela tem perdido para as melhores do mundo, né? Perdeu para qualquer uma. Está perdendo para as melhores do mundo. Mas ela tem a confiança. Eu prefiro que ela tenha a confiança do que ela não tenha a confiança. Perfeito. Eu prefiro que ela tenha essa vontade de querer ser a melhor do que ela não tenha essa vontade de ser a melhor. A coragem de desafiar do que ficar ali... A coragem de falar, eu sei que eu sei, eu tenho potencial, eu sei que eu tenho o suficiente, talvez eu não cheguei ali ainda, mas eu vou chegar ali, eu tenho certeza disso. Entendeu? Muito bom. E eu acho que esse é o fator, né? E muita gente fica com birra. Se isso já é chato com homem, imagina com mulher, né? É, cara. Entendeu? Então, eu fico com... Porque eu não sou do tipo de falar antes. Eu sou do tipo de falar... Na hora a gente conversa. Vai conversar mesmo, vai conversar na hora da luta. Vamos ver mesmo. Vamos lá, Brabão. É hoje, mostra. Mostra o serviço. Me mostra o que eu quero ver. Entendeu? Para mim, não é na hora... Não é antes. Eu até troco a ideia boa, mas... Eu não sei, eu não... Wagner, você... Não estou falando que eu concordo porque você está aqui, não. Se você ver outros episódios, você vai ver que eu acredito nessa mesma linha. Eu falei há pouco tempo com alguém aqui o seguinte, depois que eu comecei a comunicar sobre lutas aqui, eu vi que o jiu-jitsu não era do tamanho que eu achava. É uma bolha pequena. Muito pequena. Muito pequena. E vou além. Mesmo o UFC, que é a maior liga de MMA do mundo, não é um esporte global. Ele é nichado. Muito nichado. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, você vai perguntar uma... Você entrar no Whole Foods perguntando a um monte de gente, conhece o UFC? Muita gente vai falar, o que é isso? Diferente de uma NFL. Com certeza. Você mora lá, você pode falar se eu estou nichado. Eu tenho certeza, 100%, você está 100% certo. É isso. Talvez aqui tenha mais exposição aqui no Brasil do que tem lá ainda. Pode ser, mas ainda assim, no Brasil, muita gente vai falar que já ouviu falar, mas não sabe nem do que se trata. É muito nichado. Se eu te falar quanta gente... Eu tenho academia há 15 anos. Sabe quanta gente ainda entra na minha academia perguntando se é karatê? Aí que você fala jiu-jitsu, aí a pessoa fala... É igual karatê? Ou tequedô? O que é? Aí eu falo, não é... Aí tem que explicar? Sim, eu acredito demais. Como? Como que isso acontece até hoje? Isso ainda é reflexo de Hollywood dos anos 80. Karate Kid... Kung Fu, Kung Fu, é... Kung Fu, Kung Fu, Karatê... Se eu te falar aqui, quanto acontece? Chuck Norris. Quantas vezes acontece? É isso aí que você está falando. O jiu-jitsu e o MMA, eles são parte de um grupo bem pequeno ainda. Muito pequeno. Muito pequeno. A galera não tem noção do quão pequeno é. E aí eu falo pra galera assim, ó... Cara, você é lutador? Você é lutador para si mesmo. Sua função é lutar. Mas para quem te cumpre, você é entretenimento. E a gente ainda tem uma visão muito oriental do jiu-jitsu. Aquela coisa... Respeito, parará. Isso é bacana dentro do dojo. A partir do momento que você vira um profissional da luta, você tem que vender seu produto. Se não... Já era. Já era. Já era. Verdade mesmo. Você não vai conseguir viver da luta. Ah, mas eu vou dar aula. Se alguém te conhecer, porque até para dar aula daqui a pouco, vai estar difícil. Você vai lá na Califórnia, vai em San Diego, tem uma academia de jiu-jitsu em cada esquina. Você vai chegar lá e vai montar. Talvez há 20 anos atrás, Wagner, você montava a sua academia e conseguia ver alunos chegar espontaneamente. Hoje já não é mais tão fácil, né? Não, é difícil. Você está disputando com uma galera. Não, eu tenho academia lá perto de mim, tem academia em todo canto. Aí. Em todo canto tem academia. E eu vou te falar aqui, eu não acho isso uma coisa ruim também, não. Não é ruim. É bom para o jiu-jitsu, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Se o teu cliente não está feliz com você, ele vai para o outro lado. E se o cliente dele não estiver feliz com ele lá, ele vai vir para você. E eu acho que isso aí é... A gente não pode ter essa ignorância. Ah, pô, o cara é creonte, saiu da minha academia. Não, isso é trabalho, velho. Você vai trabalhar. Se você está fazendo o trabalho certo, vão aparecer, vão ficar com você, vão melhorar. E talvez um dia vão falar, pô, eu quero melhorar, eu quero em outra academia para melhorar. Trazer o crescimento para mim. E eu... Isso aí por mim, cara, isso nunca me incomodou. Quando o aluno fala, cara, eu quero ir ali treinar ali, eu falo... Vai lá. Boa sorte. Muito bom. É, entendeu? E de novo, eu acho que isso vem da cultura, né? Como eu te falei, eu... Por mais que eu sou brasileiro... Você está lá desde cinco anos. Eu estou lá desde pequeno. Então eu vejo a coisa um pouco diferente do resto do pessoal daqui. Sim. E eu acho que ainda... É que negócio, né? Vamos falar assim, voltando ao negócio de marketing do jiu-jitsu para crescer. O Warren Ryan, por exemplo, é um dos caras mais famosos hoje no jiu-jitsu. Sim. O cara conheceu o presidente dos Estados Unidos. Meu Deus, através do jiu-jitsu. Quanto de brasileiro... Vamos falar agora. Quanto de brasileiro que faz jiu-jitsu que já vão conhecer o presidente do Brasil. Só se for para fazer campanha para ele. É isso aí. É aquele negócio, né? Quem está fazendo a coisa parece errado, mas é certo. E você não precisa ser o Gordon, mas você tem que arrumar uma maneira de... O Mika é um moleque aí. O Mika, exatamente. O Mika é um moleque que está fazendo um trabalho excelente com o jiu-jitsu dele, entendeu? É. Menino que todo mundo ama. Não tem como não amar aquele moleque, né? Mas é que negócio, né? É um jiu-jitsu bonito. Sim. Um menino bom. Um menino com exemplos bons. Sim. Mas ele está trabalhando um jeitinho dele ali de crescer, né? Crescer. Mas eu ainda acho que ainda tem mais jeito de crescer. Tem jeito melhores para crescer. Eu concordo. E o Nicolas está fazendo um papel diferente, mas parecido, né? Mas é isso aí. É um monte. Não é só um. Tem que ter um monte. Não, cara. Lembra do Vitor... Mais é melhor. Lembra do Vitor Belfort quando o MMA era marginalizado? O cara já aparecia nas novelas? É. É, o Vitor foi um dos primeiros que... Fez um marketing absurdo. Absurdo. O Vitor Belfort era mais famoso do que o Anderson no Brasil até levar aquele bico na cara. É. Aí o Anderson foi lá e tirou tudo para ele. Brabo, né? Brabo demais, cara. Me fala uma coisa. Você falou da sua filha. Eu queria falar. Eu lembro que uma das discussões que ela criou na internet foi sobre ela e a Luísa Monteiro. que ela falou, pô, a Luísa Monteiro é campeã mundial, está fazendo Uber, podendo ganhar dinheiro, lutando comigo, parará, pereré. Isso não é a realidade de muita gente, porque a Luísa é top do top do jiu-jitsu. Certo. É normal uma pessoa, mesmo assim, ainda fazer Uber nos Estados Unidos para poder fazer dinheiro? Pensa assim, se tu está tentando virar... Se tu está tentando sobreviver do jiu-jitsu, tu mora nos Estados Unidos, a gente pensa é alta lá. Ainda mais na Califórnia, onde ela mora lá, em San Diego, é alto, é caro. É um lugar mais caro dos Estados Unidos para morar hoje. O fim de São Francisco tudo era caro. Lindo, lindo, lugar lindo, mas caro. Se tu não é dono de academia, tu não tem uma renda alta, tu tem uma despesa alta, patrocínio e não paga a conta. Não paga, né? Não paga nada. Patrocínio e não paga quase nada. Patrocínio. Na mais menina. Os caras devem oferecer até permuta. É, até hoje ainda nego oferece roupa, entendeu? Isso é um absurdo, brother. Patrocínio... Mas é culpa de quem? É do patrocínio? Não. Da companhia que está tentando investir no jiu-jitsu ou do jiu-jitsu? Ou do jiu-jitsu que não vende ainda? É. Aí vem a conversa. Se tu tem uma oportunidade de lutar com alguém num evento que... Você tem uma fonte de dinheiro no jiu-jitsu hoje. É o pessoal que está fazendo o marketing do jiu-jitsu. É o pessoal que está vendendo o material para fora. Certo. O Flow Grappling é a companhia que está fazendo... A plataforma. A plataforma. E o UFC Fight Pass está chegando junto agora também. Sensacional. E imagino que o tempo vai vindo mais. Se essa plataforma está botando dinheiro dentro do esporte para os atletas e estão oferecendo oportunidade para lutar. Se alguém chega em você e fala assim, tem uma luta ali para você. Nem que se a pessoa é um frango. Igual eu. Fui lá lutar com o Luke Griffith. Os caras viraram para mim e falaram assim, tem um evento novo e quer fazer uma luta. Você com esse cara aqui. Por que eu? O cara é porque você é local e a luta vai ser local e o cara está vindo aí de vitória. Você e o cara. Não tem nada a ver eu lutar com o cara. O cara dá dois metros de altura. 30 quilos mais pesado que eu. Por que eu? Aí, não, vamos pagar isso. Vamos pagar quanto? Vamos pagar isso. Ok. É eu. É isso mesmo. O cara vai falar de graça. Não, aí não dá. Não posso. Não posso. Não vou arriscar meu corpo de graça. O cara está me pagando para lutar. Eu estou sendo pago. E está pagando o risco. Está pagando. Está me pagando. E a oportunidade ali para fazer um nome, lutar, criar uma ondazinha. E não entendo isso. Aí vem essa conversa sobre a Luísa, porque minha filha estava lutando ali, lutou com as meninas dos eventos ali. E aquela conversa que ela falou comigo, mas eu quero promover para lutar de novo, para ficar lutando, para ficar ativo. Eu falei, claro, vai lá, fala. Fala com respeito, mas fala. Aí teve coisa que aconteceu depois que eu achei que não foi com respeito. Eu falei, dá mais um passo à frente. Vamos lá, fala de novo. Já chamei. Ela não falou o negócio de Uber, que a menina dirige o Uber lá, por falar. Isso foi dito para mim de alguém lá dentro da academia deles lá, que a menina vive tentando sobreviver fazendo Uber. Tipo, é campeão mundial. O que ela ganhou no campeão mundial? Medalha. Ganhou uma medalha do ABJDF. Ganhou uma medalha. Ganhou dinheiro. Dá para sobreviver daqui? Não, não dá. Está tendo a oportunidade de lutar. Nem que está lutando com um frango. Se ela acha que ela é muito melhor do que a menina, por que não lutar? Ganhou uma grana, vai lá, luta o nome, faz o nome. Luta ali, ganhou uma luta, da próxima vai luta de novo, ganhou outro nome. Se você acha que você tem que se esconder atrás de um título... Mas esse título não vai te dar retorno, cara. É isso aí que eu não entendo. Nem eu. Aí foi o que a gente falou. Cara, a oferta está aqui. Já pedimos, já falamos. Tu não quer? Cara, é uma grana para fazer o que você faz todo dia. Você faz de graça. De graça. Fez de graça. Foi lá, pagou a prescrição, pagou passagem, pagou o que for para lutar de graça. Isso é real. E aí... E aí, eles ficaram fazendo essa novela. Uma novela que não faz senso, né? Uma coisa assim que é difícil entender. De novo, o que eu falei. Tem poucos, não tem suficiente fazendo esse tipo de trabalho. A gente fala do Nicholas, fala do Gordon. Fala de mais alguém. É, é difícil. O Nicholas e o Gordon dominaram o game. É, mas não assim, tipo, quem mais está fazendo para crescer o esporte? Não. Quem mais está ali botando uma pilha? Não precisa ser desse nível, mas tentando ajudar o esporte a andar. E é aquele negócio. Eu te falo que eu não concordo do jeito que eles falam, do que eles falam, mas eu também não acho que eles estão fazendo errado. Sim, entendo perfeitamente. Eu não vou falar, ah, o cara está fazendo... Está fazendo o quê? Está fazendo bem para o esporte. Está trazendo vistas, olhos, lutas toda hora. Estão fazendo evento aí só para botar os caras para lutar. O Nicholas luta todo evento que tiver e está ganhando uma fortuna para lutar. Entendeu? Pô, graças a Deus para ele. Caramba. Mas eu... Aí eu, voltando na minha filha lá, ela... Eu falei com ela, cara. Promover. Toda vez que a gente botar o microfone na tua cara, você fala coisas que vão ajudar você a botar um pé na frente. Perfeito. E lutando, né? Fazendo luta. Sim. Não tem esse negócio de escolher. Se falar, vai lutar com a faixa azul ali, vamos lutar com ela. Vai lutar com... Pode botar a luta que eu luto. Entendeu? Não se esconder atrás de título, se esconder atrás de nome, se esconder... Não tem negócio de se esconder. O negócio é que você tem que fazer luta, tem que botar o nome na frente, tem que correr atrás do sonho, cara. O sonho é fazer o jiu-jitsu crescer. Legal. Não é sobre hoje, é sobre o futuro. Entendeu? Ainda mais que eu sou... Todo mundo é novo aí ainda. Pessoal, além de patrocinado pela NordVPN, eu sou um usuário e entusiasta do produto. Isso tudo porque a NordVPN, por apenas R$ 9,34 ao mês, me permite acessar conteúdos bloqueados por geolocalização no país, por exemplo, conteúdos bloqueados no Brasil, acesso por um IP de outro país, acessar catálogos de streamings mais vastos do que os disponíveis para mim no Brasil, cotar passagens aéreas e hospedagens com preços bem mais em conta, e um dos pontos mais importantes que é a segurança cibernética. A NordVPN me oferece proteção contra vírus e arquivos maliciosos no meu computador, além de proteger toda a minha navegação criptografando meus dados e tornando minha navegabilidade irrastreável. Então, se você, que é audiência do ConnectCast, tem tudo isso por apenas R$ 9,34 por mês no plano de dois anos, com mais quatro meses extras, agora você pode dividir essas vantagens com quem você quiser, porque assinando agora esse plano, através do link na descrição desse vídeo, você ganha um cupom de três meses extras para dividir o plano básico com quem você quiser. Você que já conhece as vantagens do NordVPN vai poder oferecer um cupom a quem ainda não possui, e essa pessoa vai experimentar três meses do plano básico e, com certeza, vai adquirir o plano. Então é isso, galera. Se você é audiência do ConnectCast, clica aqui na descrição desse vídeo para aproveitar essas vantagens. Beleza? Abraço. A gente estava aqui antes de começar a trocar ideia vendo a luta do Gilbert Burns. É. Porque você está sempre junto com ele. Vocês estão muito próximos lá, né? É, no Placero. É, ele treinou contigo nesse camp. Fizemos parte do camp junto, é. Legal. Você acha que vai diminuir cada vez mais a entrada de faixas pretas do jiu-jitsu no MMA em eventos de grande porte como UFC, assim, Wagner, ou não necessariamente? Já diminuiu muito já, né? É. O jiu-jitsu dominava o MMA. O jiu-jitsu não domina o MMA mais. Hoje o cara tem que ser bom de jiu-jitsu para entrar no MMA ou não? Para fazer uma boa campanha de MMA, na sua opinião? Cara, o problema é que quando a maurinha aqui entra do jiu-jitsu para o MMA, e isso aí acontece muito, eu vou te falar. Eu posso falar nome de gente que eu conheço, que é parceiro meu, que o Durin é um, o Buchecha é um. A divisão do treino, que o cara começa a treinar uma coisa, começa a treinar outra, ela foca aqui, foca ali. O jiu-jitsu é diminuído. O treino de jiu-jitsu é diminuído. O cobertor é curto, né? O cara que vive do jiu-jitsu, você treina jiu-jitsu todo dia. Certo. Sete dias por semana. O cara faz jiu-jitsu, tudo é jiu-jitsu, a vida é jiu-jitsu. Aí o cara entra para o MMA, aí vira wrestling, vira striking, vira preparação física, vira manopla, vira sparring. O jiu-jitsu começa a ser meio... não ser prioridade mais. Aí o cara foca em um monte de coisa e não foca no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é bom. Ele fala, pô, não preciso treinar isso aqui agora, porque isso aqui é bom. Mas qualquer coisa que tu bota de segunda mão, vira segunda mão. Vira segunda mão. O cara não faz mais aquilo ali, o que acontece com aquilo ali? Não vira bom mais naquilo ali. É. Para de treinar por um ano. Você tirou um tempo fora, não tirou um tempo fora do jiu-jitsu? Você lembra como é que era antes e quando você voltou, como é que era? É isso, outra parada. Esquece. Sua cabeça manda, seu corpo ignora. É, não reage. Sim. E isso aí aconteceu com o Durin. Quando a gente se encontrou, o Durin estava numa campanha boa no UFC, no peso leve. E aí ele morava lá na Flórida e ele estava lutando os grappling toda hora, né? Aí a gente... Ele começou a treinar... Ele apareceu lá na Fight Sports um dia. Aí o professor lá que estava ajudando ele, o cabeça lá que dá direção nele, falou com ele, cara, você tem que buscar os caras aí do jiu-jitsu, os caras que estão na tua área para você treinar jiu-jitsu, para você melhorar o teu jiu-jitsu, porque o teu jiu-jitsu está meio desandado. Aí ele, tá, vou lá, vou visitar lá na Academia do Ciborgue. Aí ele veio lá treinar com nós na Fight Sports, a gente treinamos. Acabou o jiu-jitsu, acabou o treino, ele virou para mim e falou assim, caraca, eu preciso fazer mais jiu-jitsu. Aí eu falei, é. Aí ele falou, a gente é do mesmo peso, vamos treinar juntos? Eu falei, claro, vem visitar lá na academia. Aí ele veio na minha academia, a gente fez mais um treino, aí fizemos treino, aí fomos numa competição junto, a gente fomos num evento chamado Submission Underground, que o Tio Sonnen fazia lá em Oregon, aí a gente chegamos, isso foi em 2017, na mesma hora que eu parei de lutar, foi na mesma hora que a gente se encontrou. Aí eu fui nesse evento com ele, eu e ele, minha esposa, meu filho e minha filha, todo mundo lutou. Aí a gente lutou no evento, pra você ver, minha filha com 15 anos já estava lutando nesse evento. Caramba. Com 15 aninha, ela já estava ganhando dinheiro. Uau. Eu falo isso, quando eu falo isso, é pra o público abrir a cabeça, né? Não achar que um caminho é só o caminho. É só o caminho. E o brasileiro, todo mundo acha que é só aquele caminho, você é só ser campeão mundial que se muda a vida. Eu preciso ganhar na IBJJF pra conseguir. Eu tenho que ganhar esse campeonato aqui pra mudar a minha vida, não é o caso. Não é o caso. Então, aí a gente foi nesse evento, ele lutou com o Jake Shields, na luta casada, ele perdeu. Durim perdeu com o Jake Shields? Na luta casada, é, nesse evento. Aí, a gente saiu pra comer, aí ele desabafou comigo e falou, caraca, velho, eu treinei tanto o resto das coisas e meu jiu-jitsu tá muito ruim, cara. O que que eu faço? Eu falei, cara, só focar. Só a gente voltar a treinar. Mas treinar é sério, cara. Não é treinar... Você tem que continuar o que você tá fazendo e focar no teu jiu-jitsu. Foi daquele ano ali pra frente que a carreira dele fez assim. Ele ganhou três ou quatro lutas, lutou pelo cinturão e começou a destacar. Mas eu falei com ele, cara, o negócio é treinar, velho. E não pode treinar uma vez na semana, duas vezes na semana e achar que é suficiente. Não é. Não é. Não existe. Não tem como ser bom numa coisa fazendo dois eventos na semana. Verdade. Treinar todo dia. Treinar muito. E pra voltar em ritmo, você tem que botar a cabeça em ordem. Eu acho que os caras que lutam MMA, principalmente os caras do jiu-jitsu que lutam MMA, você quer ver o cara ficar afiado? O cara começa a se testar. O cara botar o nome lá na imposição pra lutar jiu-jitsu. Por exemplo, você tem luta casada. O Durin você vê toda hora fazer luta casada de jiu-jitsu. E nesse exemplo aí do Jake Shields, passou um ano e meio, ele foi num evento que tinha do UFC, que era um evento invitational do UFC, ele lutou com o Jake Shields. Verdade. Um ano depois, depois a gente começando a treinar. Um ano depois ele lutou com o Jake Shields, pegou o Jake Shields em três minutos. Ele lutou com o Gary Tonnell também nesse evento? Lutou no Polaris. Mas isso foi outro evento. Mas isso aí, todos os eventos ele começou, ele botou a cara, eu falei, cara, começa a lutar jiu-jitsu. Por quê? Você vai saber que você vai botar o teu nome lá, tu vai lutar com os melhores do mundo no jiu-jitsu. Isso é um cara que a gente tá falando, um cara campeão mundial de kimono e sem. Sim. O Durin. Fato. Então um cara muito bom de jiu-jitsu. O cara saiu do jiu-jitsu pro MMA. Então eu falei com ele, cara, você tem que botar o nome no jiu-jitsu e botar lá, falar, cara, eu vou lutar com o cara lá, eu vou fazer luta de jiu-jitsu, vou focar no jiu-jitsu, pra quando você chega no MMA, tu saber que tu vai botar pra baixo, tu vai pegar. Tu vai botar pra baixo, tu vai segurar a posição, tu vai ter um desempenho bom. E foi ali, cara, que é ali que eu acho que a chave virou pra ele. E eu falei isso com o Jaco, tive essa ideia com o Buchecha, eu falei com ele semana passada, eu falei, cara, quer ver teu jiu-jitsu voltar? Voltar afiado do jeito que era? Começa a botar o nome pra lutar. Vai ver se não vai aparecer pra treinar direito, você vai começar a focar, ver a visão do jiu-jitsu diferente, eu acho que é isso que acontece, o Rodolfo mesmo é um, né? Pô, o Rodolfo, eu amo o Rodolfo, gente boa pra caramba, mas uma luta que ele perdeu pra um cara... Você viu, o da guilhotina, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E o Rodolfo é um cara que eu treinei com ele em 2015, cara, não mexia nem o olho, velho. Fazia nada. Eu treinei com ele uns anos atrás e eu falei, ô, velho, que que é isso? Ele, pô, é muita coisa, né? Eu falei, você acha que eu não sei? Acho que eu não sei. Tem 18 lutas de MMA, você acha que eu não sei? Ele, é, mas pô, como é que faz? Eu falei, cara, eu foquei pra caramba de fazer, a prioridade era o jiu-jitsu, que eu sabia que na pior das hipóteses, eu não ia trocar sopa, eu vou recolher o jiu-jitsu. Se o jiu-jitsu não tiver bom, cara, como é que você vai ganhar a luta? Chega na hora do pega pra capar, você vai botar pra baixo, velho, você vai querer se embolar. Por que que os caras da Rússia conseguem se manter fiéis à estratégia? Eu ia voltar isso a você ali, eu ia levar lá no samba, por que que o samba, por que que o Khabib funciona? Por que, cara? Por que que o dele funciona e o do resto não funciona? Por quê? Por quê? Por quê? Eu também quero saber. E você vê que o Makashev tá ficando bom em pé, o striking dele tá melhorando a cada luta, mas o jiu-jitsu do cara não piora. Olha, os caras focam nisso. É. O foco é esse. O foco não é o resto. O foco é esse. Vamos melhorar o que a gente é bom e vamos perfeiçoar. O Malhadinho tá fazendo um trabalho bom com isso também. Sim. Você vê, o Durinho e o Malhadinho, a gente não pode falar dos resultados deles de hoje, porque a gente viu que eles estavam fazendo o wrestling e o jiu-jitsu certo. Foi um detalhe. Foi coisa que aconteceu ali e que acontece desandou hoje. Acontece. Mas eles estavam fazendo o trabalho certo. Verdade. Entendeu? Então, é aquele negócio. Os caras lá da Rússia, os caras focam nisso. É. Os caras treinam wrestling e jiu-jitsu e os caras treinam pra caramba. E os caras... Os caras... A prioridade é o wrestling e o jiu-jitsu. Perfeito. O resto é pra melhorar. O Léo Elias falou assim, ó. Cara, tem os russos que moram lá na Tailândia, que treinam tanto no camp dele quanto na Tiger Muay Thai. Ele falou, Alexandre, os caras treinam no Muay Thai, mas tudo tem clins, tudo tem wrestling. O treino de Muay Thai dos caras tem derrubada. Tudo é pra levar... Pro chão. Pro chão. Até o treino de Muay Thai. Falei, olha que interessante. É, tudo focado naquilo, né? Tudo focado naquilo. Mas é isso aí. Não vai ter um treino de Muay Thai, Muay Thai, como é na aula regular. Vai ter os golpes de Muay Thai e no final vai botar pra baixo e ground and pound e ficar ali amassando sem deixar o cara voltar, ficar em pé. É isso aí. E eu vou te falar que eu acho, eu tenho certeza disso, que eu já treinei muito com muito russo dessas áreas aí, já treinei jiu-jitsu e wrestling com eles e não é tão bom. Não é? Não é. Caramba. Eu te falo, por mim, eu tô falando de mim. Sim, claro. Interessante. E eu treino com eles, eu olho e eu falo, cara, os caras são bem posicionados. Os caras sabem segurar, os caras são bem pesados, os caras chegam na posição e seguram. Mas não tem jiu-jitsu assim. Falta aquele quadril. Não falta aquele cara que vai se posicionar. O Khabib começou a fazer isso melhor no final da carreira dele do que ele fazia no começo. Volta lá no começo da carreira do Khabib, ele segurava, ficava ali morrendo os caras, não fazia nada, mas ficava ali com aquele soquinho dele. No final da carreira ele tava fazendo o quê? Passando, montando e finalizando. Já não era o cara que ele fazia isso no começo. Ferra. Ele não... Tipo, com o Justin Gage, com os caras ali que ele... Rafael dos Anjos. É, ele passou, pegou e finalizou. Com o Rafael dos Anjos ele segurou pra caramba. Isso, eu achei que você ia mencionar a fase dele de amarrão. É. O Rafael dos Anjos... Ele amarrou pra caramba. O Rafael dos Anjos podia ter saído da luta com o Khabib e feito outra luta. É. Porque ele só segurou o Rafael. Só segurou o Rafael. Só segurou o Rafael. No final, ele tava passando, pegando e finalizando. Verdade. Fato. Até o Mike Achev com o The Bronx, que ele passou e pegou e finalizou. Se você ver... A evolução. O juiz, eles estão melhorando. E não é só tipo, tô derrubando e segurando. Agora, tô derrubando, passando e pegando. E isso aí que eu tô falando, que a maioria que eu treino, que eu já treinei, os caras são amarrão. Os caras botam pra baixo, embolam a tua perna e fica ali se posicionando em cima de você e fica ali, assim, mexendo a mão, tipo assim, ah, que eu tô te dando um soco aqui, hein? Tô te dando um soco aqui. E os caras não têm um jiu-jitsu, assim, que eu falo, uau, ok. O cara passou, pegou. Entendeu? Então, é aquele negócio, né? O jiu-jitsu, eu acho o jiu-jitsu muito mais efetivo. O jiu-jitsu é muito mais criativo, né? Entendi. Então, eu acho que o jiu-jitsu é nosso. E já foi nosso por muito tempo. Mas a gente não... A gente, quando eu falo a gente, eu falo o povo brasileiro que treina ainda. tá perdendo a essência. Voltando àquela conversa lá do Kimono, lá atrás. Tá perdendo a essência do que a gente tinha. Sim. Que a gente já não tem mais. Eu vejo e ouço falar muito que o cara que começa a treinar MMA, ele se apaixona pela trocação. Uma vez o Neyman Grace, trocando uma ideia comigo aqui, ele falou o seguinte, porra, cara, é muito mais... Depois que você aplica um nocaute, você começa a acreditar que é muito mais fácil fazer isso do que suado você derrubar, estabilizar, dominar pra pegar. Porque, no jiu-jitsu, você pode fazer tudo isso. Chegou ali, tem a luva, tal, acabou o tempo, você não pegou o nocaute, você pum, o cara desaba, você ganha. Você acaba se apaixonando, pegando confiança, e aí vai deixando... De lado. Um pouquinho. Mas, de verdade, sabe por que você deixa de lado? Porque o boxe é mais fácil. É, é verdade. É mais fácil, mais fácil de treinar. Mais divertido. Mais divertido, você pode soltar, mexer, grampear alguém, segurar, e ficar ali moendo o cara. Aquilo é chato. Voltando lá no começo da nossa conversa, do que como você treina. Aquilo é chato. Aquilo é chato. É chato, é nojento, é chato até na hora que tá acontecendo, o cara tá fazendo isso com você, você tá fazendo com alguém, você fica ali, caraca, que chato pra caramba isso aqui. Mas, quando você aprende a ser chato, tu aprende a ser bom. É verdade. Então, é aquele negócio. Se tu tem uma, tu já tem uma espada, tu não tá pulindo ela? Não, ela tá de canivete. Ela não tá com uma faca de passamanteiga. Exatamente. Não tem mais nada, velho. Você tem uma faca na mão que não funciona, você não consegue furar o cara. É. Entendeu? Tem que ter um... Ele tem que estar sempre assim, afiando, 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 afiando. E afiando é chato, tem que ficar ali fazendo... E de volta, o negócio é esse. Se tu tá saindo na porrada todo dia, tu não consegue nem afiar a faca. É... O negócio é esse, é que a maioria não sabe como é que eu melhoro, como é que eu faço pra melhorar. É treino de específico, com um parceiro bom, o cara que tá trabalhando com você, não tá só fazendo... Tipo, se eu tiver num treino com você, e você tá todo dia fazendo aquela força da vida, e eu não consigo fazer nada, como é que eu melhoro? Não melhora. Verdade. Não tem, não existe. Mas você tá ali no treino, o cara tá meio... Não aliviando, mas deixando você trabalhar, e trabalhando com você, e te mostrando, ou empurrando, ou fazendo, ou tendo, tipo, não uma conversa, mas um treino ativo. Eu acho que esse é o segredo. Eu falei isso, eu falo isso nos meus seminários, se você pegar um carro, passar voado na rua, e olhar pros lados, procurando detalhe, tu não vai ver nada. Nada. Mas tu pegar o carro, e passar devagarzinho, olhando, tu vai ver um monte de coisa, que tu não via antes. E aí é o segredo do treino. Entendeu? Eu acho que é assim, cara, o treino não pode ser só na mão todo dia. Porque não aguenta também, o corpo não aguenta. É. Você não aguenta. Como é que um cara de 42 anos aguenta treinar na porra todo dia? Tem que ser treino inteligente. Dizem que aquele Mike Musumet, só faz drill específico. Poucas vezes sparring, não sei se é verdade. Eu não sei. Eu nunca treinei com ele, mas eu acredito que pode ser. Mas é um garoto fora de série, bicho. Campeão mundial de equimono. E é um menino muito finalizador. Muito finalizador. Muito exato. Eu já vi ele mesmo falando, drill é 90% do meu treino. Eu falo, porra, olha como é que a verdade que a gente tinha até ontem pode não ser a verdade absoluta para que a gente evolua. Eu ainda acho que o drill é de chato. O drill é chato porque às vezes você pega, você pode pegar um parceiro que não está fazendo o drill certo. Tipo, fazendo um corpo mole ou fazendo muito duro. E é esse negócio aí de novo, que você tem que saber com quem você está fazendo e como eles estão fazendo, entendeu? Você está em um grupo profissional e você está vivendo disso, tem que ter um parceiro certo. E tem que ter um professor que está de olho falando, oh, está errado aí. Não pode fazer assim não, cara. Está muito mole, está muito duro. Tem que ter um aponte ali pelo meio que é parecido com a luta. Entendeu? O que não existe. O corpo mole também não existe e o corpo duro também não existe. É verdade. E é aquele negócio, né? É difícil. É difícil saber o que tem que ser feito. A dose certa. A dose certa é tudo, né? É tudo. Você ainda acompanha o UFC direto? Não. Não? Eu só acompanho quem eu conheço. Quem você tem trabalho junto. Quem eu conheço, quem é... Encheu o saco? Cara, virou muito. É demais. Toda hora tem. Na época... Era uma vez por mês, cara. Uma vez por mês eu ficava... Quando muito. Tinha vez que era dois meses, três meses. Cara, depois que o UFC disparou com... Semanalmente? Com o show, né? Na televisão. E aí começou a cair nas redes lá e virou... Toda semana tem luta. Eu não... Tipo, esse cara que o Durinho ia lutar, eu nem conhecia. Eu não sabia nem quem era. Ah, tu não conhecia? Eu não sabia. Ele falou, vou lutar com esse cara. Eu falei, o que é esse cara? Aí ele é um cara aí. Aí eu fui procurar, olhei. Eu falei, ok. Entendi quem era. Eu não sabia quem era. Então... Não tem mais aqueles que assistam anteriormente, né? Não. Tem muita gente no evento. É, mas é bom pro esporte, né? É bom pra eles lá. É bom pros caras que estão lutando. Mas, tipo, na minha época, uma vez por mês, você dava sorte se tu caia num card de 10 lutas. Sim. Entendeu? Uma vez por mês, 10 lutas, pô. O cara luta quando? É. Entendeu? Sim. Mas agora é maneiro, né? Os caras estão lutando toda hora. Estão recebendo um dinheiro melhor. Sim. Está melhorando as coisas ali. Ainda não melhorou. Ainda acho que não está no nível que devia estar, mas... Se seus filhos quiserem lutar MMA, tanto a Jasmine quanto... Já conversaram. Essa conversa já foi conversada. E aí? A Jasmine está de... Ela dá aula particular para a Ariane... Como é que se chama o nome da Ariane? Começa com P. Ariane King of Violence. Brasileira, de Curitiba. O marido dela é Renato. Ariane Zilidibim. É, o nome dela é diferente. O nome dela não é fácil, não. Sim. Mas a minha filha começou a trabalhar com ela e com o esposo dela. Fazendo aula de jiu-jitsu, que a Jasmine tem um tamanho bom. E ela ia lutar com uma menina que era a guardeira. E tinha uma coisa lá acontecendo que caiu as duas, caíram junto. Começaram a treinar e viraram uma parceria agora. Que legal. E aí ela foi para duas lutas já. A última luta da Ariane. A Ariane finalizou, ganhou a finalização da noite. Foi muito maneiro. E o Renato, o esposo dela, fica falando com a Jasmine. Jasmine, você leva jeito. Você leva jeito. Você é brigona, você leva jeito. E aí essa ficha caiu para ela. Tipo, ela foi no primeiro UFC, ela voltou para casa. Ela falou assim, pai. Outra estrutura, né, meu irmão? É completamente diferente. É completamente diferente. Ela falou assim, eu achei que era uma coisa e a outra. Eu falei, aquilo ali é muito mais profissional. Sim. Muito maior. É bizarro. É bizarro. É outra coisa. E ali, acho que deu uma vontade nela. Meu filho, ele, desde 10 anos de idade, estava falando que vai lutar. Que maneiro. Ele, com 10 anos de idade, a gente pegamos o carro com quatro atletas e fomos para a Mississipi. Uma viagem de 13 horas de carro. Aí eu levei ele para a luta. Estava sozinho com ele. Aí levei ele para dentro do corner mesmo. Assim, ele sentou assim do lado da grade e assistiu os caras, tudo que era aluno meu, lutando. Uau. E aquilo ali gravou na cabeça dele que ele falou, não, um dia eu vou lutar. Um dia eu quero fazer aquilo ali. E até hoje falando, eu falei com ele, cara, vamos focar primeiro no jiu-jitsu. Vamos deixar o jiu-jitsu chegar a um certo nível. E depois que você ganhar tudo ali que tem para ganhar no jiu-jitsu, a gente vai para o MMA. Entendeu? Eu fiz o contrário, né? Eu fui para o MMA, depois voltei para o jiu-jitsu. Mas a maioria faz desse jeito, né? Então eu vou, eu acho que eu vou correr esse mesmo, eu falei a mesma coisa com a minha filha. Eu falei, primeiro vamos focar aqui. Você se sente seguro em ver eles saindo na pancada lá? Cara, eu fico nervoso com eles lutando no jiu-jitsu. Imagina com o MMA, bicho. Eu parei de ir em corner. Parou? Deles? Não, deles não, de MMA. Eu já treinei com muita atleta e vários. O Durinho é um que a gente troca ideia toda hora. Que ele, pô, tem que ir, tem que ir. Eu falo, não quero ir não, cara. Não quero, não quero. Porque o alto e o baixo do MMA é muito. É muito visceral, né, bicho? Muito emocional. Cara, é muito. Se você, tipo, quando eu lutava eu não tinha percebido isso. Eu só fui perceber depois que eu parei de lutar. Quanto alto é o alto e quanto baixo é o baixo. Fala mais. Tipo... 100% sentimento. É, sentimento. Você tá ali com o cara, o cara ganha. Você tá naquele... Caraca, cara, que maneiro. Aí o cara perde, moco. Você fica ali, você dá aquele... Aquele peso no coração, aquele negócio... Desabatinho. É, e você sabe, né, a gente tá junto. Você sabe quanto o cara treinou, quanto o cara se esforçou. Sim. O quanto a gente depende da pessoa ali que tá naquela situação, é difícil, cara. É difícil. É difícil. E pra mim, eu falei, cara, não tem dinheiro no mundo que eu quero ver isso, não. Eu acredito. Eu prefiro estar em casa ali, no meu sofazinho. Sim. Dando aquela vibe pro cara, entendeu? Fazer o que eu puder no treino pra ajudar, mas... É. Cara, se eu te falar que por ano deve ter uns 10 que me convidam pra ir, eu falo, não. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando, cara. Esses dias eu tava trocando uma ideia em casa sobre isso. Eu falei assim... Quando um atleta brasileiro perde, muita gente vai na rede social do cara e detona. Mas eles não têm noção do que eles estão fazendo de mal pra aquele cara. Porque... Imagina o seguinte, ó. O Brasil é um país onde você tem mão de obra escassa e ofertas de emprego muito escassas. Então, quando você vê um cara ser demitido, é triste. Porque você não sabe se aquele cara vai conseguir se recolocar. Ah, aquilo pode dizer respeito à educação da família dele, alimentação da família dele. O UFC não é diferente. Porque o UFC hoje é como se fosse um monopólio do MMA. Ele é a maior companhia e a segunda tá lá na caixa prego. Muito longe. Muito longe. Muito longe. O cara que luta ali, Wagner, inclusive se for brasileiro, aquela é a chance da vida dele. É a chance de mudar a vida. É a chance de mudar a vida. Quando esse cara perde, quem tá assistindo, esquece que esse cara tá flertando com a demissão. Não é igual no jiu-jitsu. Perdi. Semana que vem tem outra luta. Perdi aqui no Flow Grappling. Semana que vem tem BJ Stars. Vou lutar de novo. Se eu tiver dado um show, eles vão querer me ver. No MMA, não necessariamente. Lembra que você falou aqui, ó. Pô, Alexandre, toda hora tem. É muita gente dentro da empresa. Quando você começa a perder, os caras te mandam embora. É muita gente querendo essa mesma posição. É muita gente querendo. E não é só um país. É um mundo inteiro. O mundo inteiro migrando pra mesma companhia. Nenhuma coisa. O que aconteceu no UFC foi. É bizarro o que você tá explicando. Não é? O topo do funil abriu. Pra você entrar hoje é muito mais fácil. Cara, mas aqui embaixo estreitou de uma forma. Piscou. Te manda embora, irmão. Tem 10 querendo o teu lugar que vão me dar muito mais entretenimento do que você. É. E aí, quando o cara perde... Ontem, pô, eu sou amigo pessoal do Durinho. Quando ele perdeu, o cara, eu falei assim, porra, vou dormir. Fui dormir. Vi as outras lutas aqui. Porque você sente a... Dói. Dói, brother. Você fala, caralho, meu irmão, perdeu. E aí o cara pensa, porra, será que vai dar tempo de fazer um run pro cinturão? Será que se eu continuar perdendo eu vou ficar desranqueado? Não é só o esporte, é o emprego do cara. É muito bizarro. É muita coisa, né? É muita coisa junto. E é isso aí que você falou, cara. A gente, eu acho que o brasileiro em si, principalmente o brasileiro, né? Que a gente tem a coisa que é bem mais difícil aqui, né? É muito mais difícil. Esse é o ponto aqui. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Sair de qualquer coisa aqui e se dar bem na vida. Esquece. E quando você vê o nosso próprio povo que... Cara, eu te falo, não tem povo... E eu te falo que eu já viajei o mundo. Não tem um povo que ama mais o esporte do brasileiro do que o brasileiro ama. É mais patriota. Sim. Tipo, te dá um exemplo. Meu pai vem pra casa. Meu pai fica lá em casa. Meu pai mora aqui. Aí ele vem e fica três, quatro meses na minha casa. Ele conhece todos os brasileiros que lutam no UFC. Tá brincando. Juro. Ele é fanboy, assim. Meu pai, desde que eu era pequeno, que foi o cara que começou a botar pra... Vamos assistir isso aqui. Vamos assistir essas lutas aqui. Que maneiro. E quando ele chega na minha casa, ele fica... Não, aquele cara ali... E eu já não tô junto mais na conversa. Então, ele fica falando e eu fico assim. Pai, você conhece? Mas você conhece os americanos? Ele fala, não, sou brasileiro. Tô nem aí. Fanboy, assim. E aí eu comecei a perceber quando eu botei o... Eu tinha televisão americana lá em casa e eu botei o combate. Eu peguei a caixinha preta, botei o combate na minha casa. Sim. Comecei a assistir o UFC em português. E eu comecei a perceber como o brasileiro, até no anúncio dos caras que tão falando ali, como é diferente. É. Como o brasileiro... Então, aí eu penso, se é tão alto assim no lado... Isso, Wagner. Ele vai bater forte quando o cara perde. Do outro lado, é. Por guau. Mas não precisa disso, né? Isso aí é a coisa que, em vez de ir lá... E devia fazer o que faz no alto, devia fazer no baixo também. Chegar ali e falar, pô, abrigão, toma aqui todo mundo junto por você, você vai subir. Não, não é. Você matou a charada. O cara emocional, o cara emocionado, ele é emocionado nos dois polos. É. Perdeu o seu filho da... É. Você entende? A gente fala, cara, você tava amando o cara ontem, bicho. O cara era teu cara ontem. O cara ontem, agora o cara não vale nada, o cara, porra... Isso é uma parte... E esse pessoal que tá na internet, eles acham que o pessoal não verão, mas vê. Vê? Eu já falei isso aqui. Os atletas vê. Faço o maior apelo pra minha audiência, não faz isso, porque é o cara que tá ali, meu irmão. É, você pode... Tem gente, muita gente... O Durinho é um cara que eu não acredito que nunca vai afetar uma coisa dessa, que é um cara muito bom de cabeça, já tem a vida dele estabilizada, é um cara com uma fonte forte. Isso. Mas tem muitos aí que sofrem disso. Sofre. Entendeu? Que fica ali lendo, vendo o que tu tá falando e... É. E é isso aí, cara. A gente, como brasileiro, tem que aprender uma coisa, que a gente tem que levantar nosso poço, nosso povo. É. Se a gente não levantar o povo, cara... Ninguém vai levantar. Ninguém vai levantar. Já tá difícil aqui pra todo mundo. Sim. Imagina pro cara que vai lá pra fora tentar a sorte no maior evento do mundo. É. Você falou da paixão do brasileiro. Eu vendo um evento ontem, o americano nem entra no estádio, no card preliminar. Não entra, tá nem aí. Não tá nem aí. Evento no Brasil, irmão. Enche, na porta. Na abertura, na porta. Na primeira luta, né? Explode. Você fala, cara, na primeira luta, nego, tá vibrando. Como se fosse a final. Falo, cara, que interessante isso. O americano nem liga pro prêmio, né? A vibração. Só o... O vai morrer, né? O vai morrer, meu irmão. Isso é uma coisa que... Não tem lugar nenhum. Ninguém tá comendo pipoca lá, rindo, zoando. Aí se aconteceu nocaute, o cara... Aconteceu nocaute, olha lá, olha lá. Ele não tá nem olhando pra luta, velho. É assim mesmo, cara. O americano não é... O americano é patriota com certas coisas. Mas não é assim em termos de... De cada individual, entendeu? O brasileiro eu sei que é diferente. Você escuta lá nos Estados Unidos, cara. Tem brasileiro dentro do... Dentro da arena que tá lutando. E tem brasileiro assistindo. Não, você escuta. Você escuta ou vai morrer lá dentro... Lá nos Estados Unidos. Então, cara, é... Irlandês também, né? É, os irlandeses é outro. Porque você vê que os caras... Os caras caem junto, é. Entendeu? É... Mas é isso aí, cara. A gente entendeu o poder disso aí, cara. É... Isso aí é um poder forte. Uma coisa que a gente tem que... É um superpoder. É. Que tem que admirar e saber usar certo. Entendeu? Sim. Quando você saiu do UFC, não existia usada ainda, né? Não. O que você achou da chegada da usada nos esportes de combate, cara? Sua opinião. Ah... Vamos falar. Vamos falar de um atleta que, pra mim, o atleta fora da usada e depois da usada era o cara. O Vitor Belfort, né? Vamos botar ele lá. Cara, que animal que aquele cara era. Que animal. O cara cegou um... Vitor TRT era... Era o cara. A parada mais bizarra do peso médio. Falem o que falar, meu irmão. Eu acho que... E os caras... O problema é que a ignorância é o problema, né? Do uso, né? A ignorância é tipo... Ah, o cara tá usando, por isso que o cara é super-homem. Usa lá. Mas... É, vai lá, usa. Fica, vira isso aí. Vira o Arnold. Vira o Vitor. É, não é assim. Não é bem o caso. Entendeu? E o cara acha que é o uso que faz o cara aquilo. O Vitor... Por causa da idade dele, ele tava numa posição que você vê que era... Era o uso e a experiência que ele tinha na vida, né? Naquele momento ali no final da carreira dele, ali, que ele lutou no UFC. Era o uso e a experiência que ele tinha que fez aquilo dele. Mas eu acho que o que o ser humano passa pra treinar... É bizarro. É bizarro. Ainda mais no MMA. Ainda mais... Os caras... Eu acho que faz a diferença. Eu acho que os atletas deviam usar um pouco. Devia ter uma forma de... Reposição mesmo. É uma reposição, ainda mais na certa idade, cara. De uma idade pra frente, eu acho que... Sim. Eu acho que se você é homem... Sim. Tu tem 35 anos, tu tá cansado, tu tá sentindo... Teu corpo tá mudando, é naquela hora ali pra frente que você começa. Ainda mais se você já treina em alto rendimento há 10, 15 anos. Ainda mais. Se você começa novinho, é pior ainda. É pior ainda, exatamente. Teu corpo desanda. Claro, porque você tá... Tá quebrando a máquina. Exatamente. Na IBJJF, você foi um dos caras que foi pego pela ousada, né? Sim. Me fala sobre isso. Pego não, né? Porque eu nem apareci pra... Você nem fez exatamente. Eu nem apareci, eu simplesmente, no dia lá, quando eu fui descobrir que eles iam fazer a usada, eu não sabia antes, quando eu fui descobrir, eu falei, ah, se eles estão fazendo, eu tô fora, não quero. Sim. Eu falei, nem vou pisar no pódio, não vou pegar medalha, não vou fingir uma coisa que eu sei que eu tô usando, tô numa idade que eu tô fazendo reposição. Sim. Eu falei, cara, não vou aparecer pra pegar medalha e vou embora. Eu não botei desculpa de que fui pra cá, não fui pra lá, não fiz nada. Sim. Simplesmente fui embora, peguei e falei, ó, falei com o pessoal ali da IBJ, falei, não vou comparecer, vou embora, tô indo embora, minha família toda tá morrendo. Aí fui, aí passou umas semanas e o salabado deu na minha casa. Aí ele chegou e falou, ó, a gente tá aqui pra te testar. Eu falei, testar por quê? Ah, você lutou ali. Eu falei, cara, eu não assinei nada que eu ia lutar. Eu não assinei nada de testar. Ah, não tinha no contrato? Eu não tinha, mas eu assinei, como eu sempre assinei pra competir no IBJ, sempre botei lá, apertando, clicando. Eu não parei pra ler o que tá lá. Deu tipo, um monte de coisa lá, eu vou clicando e vou passando. Sim. Falei, cara, eu não assinei pra nada, não apareci no final, não lutei, acabou ali, eu fui embora. Falei, não vou fazer testes não. Os caras falaram, mas você vai... Falei, cara, faz o que você achar melhor. Porque você não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Aí o cara, tá bom. Aí me mandaram o e-mail, não, você aceita? Eu falei, aceito o que você quiser, gente. Valeu. Obrigado. Quem tá perdendo? É. Quem tá perdendo? Sim. Eu tô perdendo? Não. Ou eles tão perdendo? Eles tão com menos um atleta. Quem tá perdendo? Vamos, vamos, vamos... Sim, claro. Mas assim, eu tô lutando de graça. Sim. Pagando pra lutar. Sim. Dando show pra eles, pro site deles, pro website deles, pro evento deles, pro nome deles. Você tá alimentando a plataforma. Quem tá ganhando? Quem tá perdendo? É verdade. Eu tô perdendo ou eles tão ganhando? Verdade. Eu tenho tantos eventos pra lutar aí. Não é o UFC. É um a mais ou menos. Não é o UFC que você deixou de ganhar a sua bolsa lá? Não, não é 50 mil dólares que eu tô perdendo, não. Não, não é. É uma medalha. É. Medalha e dinheiro que eu gasto pra viajar lá. Verdade. Verdade. Tipo, é... É difícil falar desse assunto, né? Que é um assunto complicado, ainda mais deles. Que pra mim eles... Eles têm a plataforma maior do jiu-jitsu hoje. Do jiu-jitsu em si. Mas eles não fazem nada pro jiu-jitsu crescer. É tipo... Não é falar mal, né? Porque eu não quero falar mal. Porque eles fazem bem, mas eles não fazem o suficiente. O que pode ser feito? Não fazem o além. Entendi. Não tão ali pra crescer. Eles tão ali pra tirar. Eles só tão... Só tão... Lucrando. 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 É uma companhia, né? É uma companhia. É um business. É um business. Tão lucrando. Entendeu? Então é difícil falar assim... Cara... Pô, os caras são... Não tem nada mal pra falar do pessoal que trabalha lá. Todo mundo fazendo o seu. Mas a verdade é um business, cara. E os caras não tão ali pra ajudar o... Fazer o jiu-jitsu crescer. Fazer o jiu-jitsu virar profissional. Fazer o jiu-jitsu chegar a um patamar que... Pô... Me incomoda isso. Vou voltar lá que eu falei cedo. Como é que nego aparece na minha academia... Me perguntando de kung fu, de karatê e taekwondo? Porque o jiu-jitsu não tem a exposição que merece, cara. Não. Não tem. E quem tem a maior plataforma... Que tem o maior nível de números de competidores entrando? E por quê? Por que isso não tá na televisão? Não tá num negócio maior? Sim. Já era pra estar muito tempo. É. O jiu-jitsu já era pra ter chegado a outro nível. Sim. Entendeu? O dinheiro... Não falta dinheiro. Não. Óbvio que não. Que isso? Tem gente enchendo o bolso. Claro. E não é os atletas, obviamente. Entendeu? Sim. E é por isso que a gente perdia muito atleta pro MMA. Aí o jiu-jitsu foi mudando. Hoje o jiu-jiteiro nem consegue sair do jiu-jitsu pra ir pro MMA mais. A maioria nem quer mais. Não consegue. É? Não quer. Não consegue. Como é que um cara que faz 50-50 ou jogo de lapela que ganha mundial aí vai pro MMA? Não, não vai. Vai morrer. Um cara que puxa a guarda toda hora, que nunca quer dor na vida. Como é que o cara vai pro MMA? Vai morrer. O cara que nunca finalizou. O cara luta 10 lutas aí, ganha por vantagem e não finaliza ninguém. Como é que o cara vai lutar? É. É que não tem jeito mesmo pra ir. Não tem condições. Às vezes até o cara fala, vou tentar. E o cara tenta por uns meses, apanha igual um cachorro e fala, pô, eu tô muito atrasado. Não dá, não. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Já um cara, já da época assim, te dá um exemplo. Um jacaré da vida. Pô. O cara que dava, saia pegando, de qualquer jeito. Lutava, irmão. Era um jiu-jitsu diferente. Diferente. Verdade. É isso. Esse cara aí, você vê um cara desse saindo do jiu-jitsu e indo pro MMA. Sim. Ele vai ganhar dinheiro. Transição natural. Mudou a vida dele. Imagino que todo mundo sabe a história dele, né? Sim. Aquela final que ele fez com o Roger, que ele quebrou o braço, ele tava pobre e quebrado até depois, quando ele entrou pro MMA, que ele começou a mudar a vida dele. Sim. Entendeu? E ele ganhou uma medalha ali. Se escondeu atrás daquele nome? Claro que não. Perfeito. Não se escondeu não. Foi lá. Foi. Vamos pra próxima fase agora da vida. A verdade é essa. O jiu-jitsu hoje tem a plataforma, tem condições de melhorar. Ainda acho que esses pouquinho que estão fazendo de... eventos profissionais, isso ainda tá errado. Não tá ajudando o jiu-jitsu. Igual você falou, os caras lutando duas lutas profissionais, desclassicando dois atletas. É. A regra, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Aquilo ali não vai fazer a tua avó, a tua tia assistir. Esquece. Não vai. Tua tia nunca vai sentar no sofá e vai falar aquilo ali, ah, gostei, aquilo ali, maneiro. Não. Não vai entender o que tá acontecendo. O jiu-jitsu, pra ficar melhor, ele tem que ter várias mudanças. Várias mudanças. Transformar mais luta mesmo no jogo. Tem que fazer um negócio mais... Dinâmico. Dinâmico, um negócio mais pra chamar a atenção do leigo, que não sabe nada. Sim. Entendeu? E... As regras do ADCC são... Melhor. Melhor, né, cara? Muito melhor. Ó, o vibe que tava ontem lá no... Animal, né? No ginásio lá, que a gente fomos assistir. Aquilo ali é o que eu tava falando, né? Aquilo ali é a vibe. Aquilo ali é a vibe. Saindo na porrada, saindo pra fora. Sim. Nada de... Não para não, né? Não, meu. E o negócio de eu te dar um exemplo da diferença da DCC pro IBJJ... O IBJJ... Como é que é? A IBJJF. A IBJJF. A punição de dois atletas quando tem alguém amarrando. Tem, obviamente, um amarrando. Os dois é punido. Nada a ver. Por que isso? Por que dois é punido e não um punido, que tem um amarrando? Na DCC, não. O cara já tá avisado logo no começo da luta. O cara começou a dar um passo pra trás, porque o cara fala... Aviso, hein? Tá avisado. Deu dois passos pra trás, avisado a segunda vez. Deu dois passos pra trás, avisado... Agora, isso aqui não é um aviso mais. Aí já é um warning. No próximo, tu é punido. Por quê? Porque aí o cara sabe que já foi avisado três vezes. Dali pra frente é punição. Tomou punição, já tá perdendo a luta. Verdade. Aí o cara faz o quê quando tá perdendo a luta? Ele se abre, ele se expõe, ele luta. Entendeu? E o negócio é esse, cara. Eu acho que tem muita mudança ainda pra acontecer. E o ADCC é bom pra caramba, mas ainda também... Até o ADCC eu acho que tem mudança. Mas é um passo no caminho certo. Sim. Você falou um negócio aí que bugou minha cabeça, bicho. Porra, aquele campeão que nunca quedou alguém. Será que tem esse cara? Ah, claro que tem. Caraca, bicho. Você tá me falando que não tem? Caralho, bugou minha mente. Obviamente deve ter. Vários campeões. Ainda mais nos pesos mais leves. É. Os pesos leves, os caras, tipo, o miel. O miel da vida. O miel que quedou alguém na vida. É, é verdade. O cara parece uma borracha. É, o cara nunca quedou ninguém. Arraspava bem, mas... Quedar... Nunca eu acredito que quedou ninguém. Eu nunca vi, pelo menos. É. Caraca, bicho. E o cara... Esse peso aí também tem no UFC. Ou o... O... Porra, vai lutar com o Dmitry Johnson pra morrer. Eu tô procurando esse nome aí mesmo. Um ser rudo da vida. Um ser rudo, né, mano? Tá doido, bro. Aquele cara que gol do ser rudo agora também. Outro cara brabo. Brabo. Esses caras... É isso que eu tô falando. O jiu-jitsu era assim antes. Era? Eu concordo. Minha discussão com o Dória é essa, pô. Eu falo, ó... Ele fala, não, esses caras ainda estão aí. O Reuler... Dava queda em todo mundo. Dava queda em todo mundo. Na época dele. Sim. O jiu-jitsu era assim. O Dória fala, esses caras da antiga ainda lutam aí, conseguem. Eu falo, porra, não tem mais. É muito raro. Só o outstanding mesmo. Só o Mika. Só o próprio Meregali. Só esses caras assim. Esses caras queda. Esses caras vão dar porrada. Esses caras lutam pra frente. Pra frente. Não tem esse negócio de espera. É... Começou a luta do começo ao fim, é de pegar. Sim. O jogo é pra pegar. Muito é mentalidade, sabia, Wagner? Acho que mais do que regra. É. É totalmente mentalidade. É totalmente mentalidade. Porque o Roger falando, o cara ali me chamou a atenção, falando rindo, porra, eu fazendo aquela pegadinha ali por cima das costas, querendo trocar em pé com o jacaré. Vou trocar o quê? O cara bom pra caramba, ajudou forte pra caramba. Mas você vê que o fato dele saber que o jacaré é assim, ele se desafiava. Eu vou derrubar esse cara. Mesmo sabendo que não ia derrubar, ia pra porrada. E o jacaré não puxava ele pra guarda e acabavam os dois trocando porrada em pé. Era uma guerra a luta dos dois caras. Era porrada. Porra da vera, você fala, cara, olha a cabeça do cara. Falou, Alexandre, eu nunca lutei pra ganhar meu adversário. Lutar pra ser o melhor que eu pudesse. Nunca vai ser uma luta chata, brother. Nunca vai ser um jogo. Concordo. É isso aí que eu acho que é a diferença de lá pra cá. Da geração antes e da geração agora. E será que vai melhorar? Não. Sabe por que eu não acho que vai melhorar? A tendência de todas as lutas é acontecer o que tá acontecendo com o jiu-jitsu. É, vai piorar. Principalmente quando você tem a mentalidade de um caminho é só o caminho, entendeu? Eu não quero falar mal nem falar de novo. Se você acha que isso aqui é o caminho, o único caminho de mudar a tua vida, é errado. Tá errado. Você tá mostrando com os seus filhos mesmo. Cara, eu nunca ganhei nada. Caraca. Eu nunca ganhei nada. Já fiz muita coisa maneira. Mas eu nunca ganhei um mundial. Eu nunca ganhei um... Nunca fiz nada que mudou a minha vida, mas eu tô aqui. Sim. Charles do Bronx, irmão. Charles do Bronx ganhou o quê na confederação? Nada. Nada. Não, mas o jiu-jitsu dele é lindo. É um cara... Eficiente. Finalizador. Finalizador. Cara brabo. Brabo pra caralho. Ele focou no MMA cedo, né? É. Ele usou o jiu-jitsu que ele sabia que ele tinha. O basicão. O basicão pra ser finalizador e saber que tem que pegar. E pega até hoje. É, então. Ele foi com o jiu-jitsu que ele sabia que ia ganhar a luta. Sim. Que é o jiu-jitsu certo. Entendeu? E é aquele negócio, né? É... Não funciona. 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 É só você saber o que usar. Me fala os cinco nomes do jiu-jitsu que você carrega consigo como os melhores do jiu-jitsu. Não importa qual a razão. Do top? Começando de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Não precisa nem ter a ordem. Eu só quero saber quem são os cinco. Ah, é difícil, né? Pra mim tem dois que ficam nas cabeças. Um que sentou aqui na cadeira que é onde eu tava, né? E o outro é o Marcelinho Garcia. O Marcelinho, pra mim, no jiu-jitsu, né? O Marcelinho foi um que foi pro MMA e ele não desenvolveu. Porque o jiu-jitsu dele já tava diferente do que eu acho que é certo pro MMA. Mas é bizarro no jiu-jitsu, né? Sim. E muito finalizador. Ele, pra mim, ele segura um passo acima do Roger. O Roger falou que ele é o adversário mais técnico que ele já lutou. Eu ouvi ele falando. Foi o cara mais brabo. Mais técnico. Você vê que ele tava falando que... Ele não vai tirar ele do top, né? Ele falou que esse aqui é o número dois. Pra mim, ele é o número um porque... Eu sou muito fã do Roger também, mas eu acho que o Roger tem uma vantagem enorme. Física, você diz? Física. E ele sendo quem ele é, de onde ele nasceu, aonde ele tava, no momento que ele tava, nas coisas que aconteceu na vida dele, a história dele ali, tudo que aconteceu na vida dele ali, que levou ele no caminho que ele levou. Tipo, ele tava no perfect storm, ele tava no caminho certo. Entendi. E já o Marcelinho, um cara pequeno, normal, como qualquer outra pessoa ser humana, mas muito brabo, velho. Muito brabo. O que ele fez por tanto tempo. Quantos campeonatos ele ganhou, o que ele fez. Pra mim, ele é o número um por causa do tamanho dele e como ele fazia o que ele fazia. Entendeu? E o Roger é, obviamente, o número dois, porque o Roger é bizarro também. É um cara que... Mas é um e dois, assim, pra mim. É assim, você não vê muita diferença de um, nem um, nem outro, entendeu? Sensacional. E aí vem vários ali que depois também vem junto, assim. Pra mim é Leozinho, o Jacaré, entendeu? Esses caras, assim, não sei. Maneiro, boa lista. Esses quatro, pra mim, assim, é o top ali. Todos eles estão tão perto um do outro, mas... Sim, concordo, cara. Cada um são diferentes. Eu tomei um susto com... O primeiro susto que eu tomei com o Marcelo Garcia foi quando ele apagou o Shaolin em 30 segundos. Eu falei... Tá doido. Porra! Que que é isso, né? Que que é isso, brother? Você tava lá no evento naquele dia? Não, não. Eu assisti aquilo... Eu assisti depois, uns dias depois. Cara, eu vi aquilo, eu falei, caralho, o Shaolin era o cara na época. Era o cara. O Shaolin era pra ganhar aquele campeonato. Porra! O Shaolin era o favorito. E de repente o cara apaga, você fala, eita porra, deu merda. É. Não, e o que ele fez dali pra frente... Bizarro. Porra, meu... O cara ganhou quatro ADCC, foi cinco final... Não, seis final. Seis final, ganhou quatro ADCC, ganhou ADCC e Mundial todos os anos juntos, consecutivo. Cara, né? Bizarro. Bizarro. E finalizando muita gente boa. É. Tirando onda, assim, você fala, cara. E no MMA, os cinco caras mais bizarros que você viu? Pode ser brasileiro ou gringo? Ah, mais brabo pra mim... Cara... O John Jones é o cara mais brabo hoje, né? E pra mim, um dos mais brabos de todos os tempos. Sim. Mas, eu não sei, é difícil pra mim falar, porque eu sou fanboy de outros antes, né? Me fala. Então, pra mim, começa lá com... Com... Minotauro. Sinistro. Na época dele, do Pride lá. Do Pride. Entendeu? O Vanderlei, claro. Também na mesma época. O Fedor, naquela mesma época. Entendeu? O Arona, naquela mesma época. Aqueles quatro ali, pra mim, eu... Sinistro. Naquela época ali, vendo... Pra mim, o Pride era tão acima do UFC naquela época... Não tem comparação. É que, pra mim, eu... Quando eu assistia a luta no Pride, eu assistia no UFC, era... Parecia que eu tava assistindo a DCC e a IBJJF. Cara... Juro. Eu me sentia assim. Porque eu ficava olhando e falava, por que não vale isso? Por que vale isso aqui? O cara pisou, pisou na cabeça. Por que vale ali, não vale aqui? É luta. O UFC era segundo lugar. O Pride era o evento. Eu penso assim, o ADCC hoje e o IBJJ aqui. Sim. Tipo, eu olho ali e falo... Por que vale aquelas coisas ali? Não tá valendo aqui. Pô, muito bom. Não é parecido? É. É. Boa análise. Boa. Então, cara, era muito acima. Era bizarro, né? Era bizarro. O Minotauro lutando com o Bob Sepp. Porra. Que isso? Cara, você tem noção que o Bob Sepp nem lutaria no UFC? Por causa dele... Estourava o limite máximo de 120 quilos? É. Não sabia, não. Ele tinha 160, se eu não me lembro. Era muito grande, né? Muito grande. Aferração. Você só entende quanto grande ele era quando você viu o Minotauro em pessoa, né? Exato. Aí você fala, ô, caramba, esse cara é enorme. Não. O Bob Sepp era enorme. É. Ele nem lutaria no evento. O Pride era... O Pride era mágico. Era maneiro. Era uma parada muito louca. A energia que eles faziam, o... Tudo, né? O UFC... Até hoje eu acho que o UFC não é rival ainda. Eu não acho que o UFC hoje tenha a mesma energia que o Pride teve. Ah, não. Se você vê aquela luta do Vanderlei com o Quentin Jackson, quando ele não colteia ele pelas cordas, e acaba aquela luta, e aquelas coisas acabam, e todo mundo está celebrando. Não. Eu nunca vi um evento que teve aquela mesma energia. Energia, sim. Nem haverá. Não. Não título mundial, nada? Não. Não é a mesma coisa. Não. O UFC é uma caixinha feita para que seja vendável para o maior número de pessoas possível. Então vai ter gente que vai ver aquilo ali e vai desmaiar. O Pride era para quem quisesse ver. Não quer ver, não vê, meu irmão. Mas isso aqui é a... Bizarro. Era um coliseu. Era diferente. Era diferente. Era diferente. Para mim, foi o top ali. É, eu concordo com você. É por isso que é difícil. Hoje eu assisto e fico assim, é. Olha a entrada dos caras no Pride. Tinha até holograma. Você via umas paradas que você faz. Você fica assim, porra. Não tem como se não gosta, não. Eu falo, é maneiro. Muito bom, cara. Próximo espaço de Vagnão. Vai lutar com quem? Aonde? Já tem uma coisa marcada? Cara, eu não tenho luta nenhuma marcada, não. Mas eu estou tentando botar o nome aí nas bocas, onde tem a oportunidade. O Vitor é o meu empresário, ele que coordena. Ele está sempre buscando luta para mim. Eu estou tentando marcar a luta agora. Um dos caras que eu gostaria de lutar, acho que para ele não deve ter nada a ver a luta, é o Nicolas mesmo. Eu acho que o Nicolas é um cara que está aí fazendo a frente, né? Sim. Eu falei com o Vitor. O Vitor falou assim, pô, os caras estão procurando luta para ele. Eu falei, vamos. Pode botar o nome ali que eu vou. Sim. Mas eu não sei se está. Ele está com tanta coisa acontecendo, né? Que hoje ele virou a frente dos eventos, né? Então não tem muita gente querendo a mesma luta. Então... Ele lutou com o Ciborgue, né? Lutou. Foi uma luta que eu até achei boa. É, foi e não foi. Eu vou te falar por que não foi. Por quê? O Ciborgue ficou doente três dias antes. Ah, tá. O Ciborgue estava doente, doente mesmo. E eu não estou dando desculpa para ele, não. Sim. Ele lutou a três. 50%. A três, né? De um a dez, ele lutou no três. Ah, entendi. E o Nicolas não fez nada com ele, por minha opinião. Sim. Minha também. Eu fico assim meio... Eles foram para aquela regra da moeda. É, a moeda é. Ele ganhou no overtime ali do EBI, que eu acho que aquilo ali não é jeito de ganhar. Não existiu, sim. E... Cara, eu acho que a luta é boa para mim, mas... De novo, o que eu falei, o Nicolas está com tanta opção hoje. Tanta gente quer lutar com ele que... Está com as cartas na mão, né? É, ele está no caminho certo, né? Está fazendo as coisas certas, está falando as coisas certas, está promovendo o jeito certo. Então, para mim, se ele quiser, eu luto, mas se não valer a pena para ele tiver outra coisa melhor, pode ir. Mas, por mim, cara, eu luto qualquer um. Eu estou num ponto... Como eu te falei, eu estou vivendo um sonho. Pô, parabéns. Sabe? Uma coisa assim que nunca, nunca... Se tivesse criança, eu falava assim, imagina o melhor jeito de você viver. Eu ia falar, isso aqui eu não ia ter como. Você não ia nem imaginar. Não ia ter como imaginar. Nem saber desenhar, né? Cara, já viajei o mundo, o mundo inteirinho, por causa do jiu-jitsu. Sensacional, cara. Já competi com todos os melhores de todos os tempos. Já treinei com o Mauri. Tipo, o que mais que eu posso fazer? Já lutei no UFC, já lutei no Bella Tour. O que mais que eu posso fazer? Meus filhos estão treinando jiu-jitsu, estão entre os melhores do mundo. Caramba. Como que melhora isso? Não melhora. Você chegou. Se alguém te perguntar se chegou, meu irmão, conquistou... Como que melhora? Então, para mim, é só ter a oportunidade de lutar com mais algumas lendas aí, fazer umas lutinhas, não me machucar, continuar ativo, continuar tentando ajudar os meus alunos, meus próximos, meus amigos, entendeu? Você trabalha com o que ama, ganha dinheiro para isso e ainda tem seus filhos como colega de trabalho. Cara, eu estou viajando com eles para cima e para baixo, entendeu? Minha esposa também. Qualquer um que me conhece, que vê eu lutando, vê eu em qualquer lugar, eu viajo o mundo inteiro com a minha esposa. Que legal. A gente faz tudo junto. Cara, quem consegue fazer isso? É. Entendeu? Pouquíssimos, irmão. Vamos botar menos de 1% aí do mundo. Viajo o mundo fazendo o que eu gosto, dando aula, treinando. Cara, é literalmente um sonho. Parece que eu não trabalho, entendeu? Parece que eu sou desempregado. E eu sei que eu estou ganhando dinheiro, tem renda, entendeu? Então, é bizarro, cara. É quase assim. Obrigado. Inspirador, brother. Inspirador. É aquele negócio que a gente fala. Quando você ama o que você faz e você faz bem o que você ama, você não parece que está trabalhando. Entendeu? Então, eu literalmente amo mesmo o que eu faço e eu me esforço. Eu dou o meu melhor. Toda vez que eu... Se alguém me contratar para dar uma aula, dar um seminário, eu faço. Que a pessoa vira para mim e fala assim... Se você não falar comigo isso, eu me sinto que eu não fiz o trabalho bom. E não é porque eu quero o cumprimento, não. É porque eu sei que quando a pessoa fala, eu sei quando a pessoa é sincera. Ela olha no meu olho e fala... Cara, que aula maneira. Eu nunca pensei assim. Aí eu sei. Eu falei, o trabalho está feito. Muito bom. Meu pai me ensinou isso e... Meu pai me ensinou isso no trabalho, porque eu trabalhava com ele na construção. Quando a gente acabava o trabalho, ele falava... Quer ver um trabalho bem feito? Eu falo, como, pai? Ele falava, aquele cara que você acabou de trabalhar, ele vai ser a referência para outra pessoa. Se aquela pessoa ali não te passar o trabalho para outro, então você não fez o trabalho certo. Uau. Não é? Sim. Se eu trabalho aqui com você hoje, você fala, cara, foi maneiro, você vai referir para o outro. Fala, aquele cara ali fez um trabalho bom para caramba. Pode chamar que é garantido. Entendeu? E é isso aí, cara. É isso aí o jeito que eu tento botar a minha mente em tudo que eu faço. Admirável e inspirador, irmão. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Seu pai voltou dos Estados Unidos para cá, né? Meu pai está em casa, está lá na minha casa agora. Ele está lá, eu estou aqui. Ah, trocaram. Vai para lá, eu venho para cá e fica essa volta. Vai ficar quanto tempo aqui no Brasil? A gente vai embora semana que vem. A gente vai visitar a minha família aqui em Friburgo, onde a gente nasceu, a minha e a minha esposa, e depois a gente vai voltar aqui para o Rio. Vai ter uma celebração do mestre Libório, do Ricardo Libório. Sim. Vai ganhar a faixa dele. Coral. Coral, né? É. E eu vou vir, vou participar aqui com ele. Legal. Ele mandou um convite uns meses atrás, eu comecei a olhar as datas, eu falei, acho que vai encaixar, dá para a gente ver. Muito bom. Vou participar aqui, que é um cara que eu te falei que foi um dos primeiros que me olhou e falou assim, tu leva a gente, menino. Eu ou ele, é você. Muito bom. Irmão, obrigado, brother. Obrigado de verdade, tá? Obrigado mesmo. Obrigado de verdade, brother. Sou seu fã desde sempre, agora mais ainda, brother. Obrigado. Obrigado por ter me tido aqui hoje, por a paciência e tudo. Por paciência, privilégio para mim, cara. Parabéns pela sua jornada, irmão. Wagner Rocha, no ConnectCast, galera. Ouça. Ouça. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of...